A gente já está na sala, pode começar. Estamos no ar, então? Sim. Muito boas-noites. Sejam todos muito bem-vindos nesse curso O que Ler para entender a América Latina? Nós todos aqui no IELS estamos muito contentes com esse curso e queria fazer uma saudação a todos os mais de 4 mil pessoas, 4.500 pessoas que fizeram inscrição. Eu quero começar aqui com alguns informes e o primeiro deles se refere precisamente ao tema das inscrições. Nós mandamos para todos aqueles que não vivem no Brasil um e-mail explicando as razões pelas quais eles não podem ter acesso à nossa plataforma e à aula ao vivo. Temos um problema com o sistema. É assim, nacionalmente. Tem uma certa dificuldade que nós estamos resolvendo. O segundo é um número bastante significativo de pessoas que querem inscrição e a inscrição vai até hoje à meia-noite dia 29 à meia-noite portanto além desses 4.500 nós teremos aí facilmente 5.500 5.600 inscrições muitas pessoas estão ainda pedindo inscrição Bom esse é um curso de 12 aulas essa é a aula introdutória mas eu já vou entrar aqui em matéria então não é uma aula introdutória daquelas do estilo que vamos lá apresentar vamos entrar aqui nas questões teóricas nas questões metodológicas relativa a uma compreensão crítica do que é a América Latina e daqueles que pensam e lutam pela transformação da América Latina então eu quero dar muito boas-vindas a todos vocês para nós é um privilégio tê-los aqui e nós queremos contar com todos vocês agora e no futuro imediato para a elaboração de um grande um projeto nacional e latino-americano de pesquisa e que necessariamente tem que envolver muitas pessoas quero reforçar aqui algo que é uma profunda convicção nossa de que e mim em particular mas eu sei que isso todos aqui no Iela compartilham dessa concepção que esse curso não tem um caráter estritamente acadêmico nos modos em que vocês estão acostumados com o que se chama acadêmico que para nós é um vício terrível que é o academicismo precisamente aquelas pessoas que já possuem uma formação universitária ou que não a possuem aquelas pessoas que não estão vinculadas ao mundo universitário e que querem estudar criticamente na medida em que os sindicatos não fazem isso na medida em que os partidos políticos não fazem isso e sobretudo na medida em que a escola não faz isso nós aqui do Instituto de Estudos Latinoamericanos que estamos comemorando 16 anos de existência temos ambição de que precisamente para todas aquelas pessoas que querem fazer um estudo sistemático que a única forma de estudar é o estudo sistemático não existe outra você pode ler um livro mas um estudo sistemático tem que agarrar o toro pelos cuernos e portanto tem que ter algo que é sistemático um programa de pesquisa e um programa de pesquisa como eu já anunciei convocando vocês para esse curso não guarda relação com estar na universidade milhares passam pela universidade sem um projeto de pesquisa uma grande maioria daqueles que já se formaram que estão aqui conosco sabem que passaram pela universidade sem um projeto de pesquisa o projeto de pesquisa tinha que estar já na primeira fase o estudante entra e já deveria ser introduzido no projeto de pesquisa só uma universidade muito colonizada como a atual que é indefensável como ela está é que pode tolerar permitir inclusive ter uma vida universitária normal sem que o aluno entre num projeto de pesquisa e que quando ele rompa com esse projeto de pesquisa ele já tem um acúmulo de tal maneira que ele sabe porque que ele entrou e porque que ele saiu e isso significa que ele tem um ganho esse curso aqui o que ler para entender a América Latina ele tem portanto essa concepção básica você que está me ouvindo aí precisa ter um projeto de pesquisa um projeto de pesquisa é um programa mais ou menos elaborado mais ou menos fixo mais ou menos racionalizado em que você vai começar por conta própria e com nosso auxílio a pensar um problema de pesquisa e um problema de pesquisa não é algo que nasce do abstrato nasce precisamente da nossa realidade rebelde das condições que nós estamos metidos desculpa que aqui hoje está aqui no sul faz frio o Brasil é um país continental meus camaradas do norte e do nordeste eu mesmo no centro aqui faz um frio danado está um frio terrível amanhã é o dia mais frio do ano provavelmente então queria mencionar para vocês aqui que esse projeto de pesquisa esse curso ele vai lhe auxiliar nisso segunda informação importante se você encontrar dificuldade inicial não desista não pare é assim mesmo sempre quando se começa a estudar algo sistematicamente a gente encontra dificuldade sobretudo se você estiver parado há muito tempo se você formou se você saiu foi cuidar da vida e mudou e fez aquilo aquele outro e mudou de emprego e cuidou de filho e separou e casou e mudou de estado etc todas as coisas da vida agora é uma ordem sob qualquer condição sentar e estudar esse encontro vai ser um encontro por mês na última quarta-feira de todo mês com exceção de dezembro que em função das festas natalinas nós vamos antecipar para a primeira semana se não será todo mês as últimas quartas-feiras do mês então está dado o recado todos aqueles que encontraram alguma dificuldade saibam que a aula ficará à disposição para aqueles que não tiverem que não puderem na quarta-feira que tem um compromisso extraordinário participar aqui eu recomendo que seja ao vivo porque é para ganhar tempo nós estamos saindo atrasados e então para nós é uma alegria muito grande que todos vocês estejam aqui toda dificuldade que encontrarem não desistam os alunos vão daqui um pouco voltar para as aulas normais no Brasil inteiro os institutos federais as escolas os secundaristas etc vão vão disputar esse curso com os problemas concretos da vida da formação aqueles outros com trabalho quando voltar o futebol nas quartas-feiras nós vamos ter disputa com o futebol nas quartas-feiras não desistam desse curso sobretudo quando enfrentarem alguma dificuldade com a bibliografia com a leitura com o ritmo é assim pensar dá trabalho se você não quiser pensar então senta na frente da televisão e vê a Rede Globo que tu se perde então nós estamos te convocando aqui para esse esforço pensado esse curso foi pensado cada aula está pensada e nós estamos jogando aqui eu estou jogando aqui mais de 40 anos de estudo sobre a América Latina de estudo e de andança pela América Latina participando de processos concretos processos políticos seminários discussões com partidos com sindicatos com intelectuais com universidades com tudo aqui e em várias partes do mundo onde a gente foi discutir a América Latina então esses são os informes se tiver qualquer problema burocrático não se apavora a gente vai resolver quero fazer também aqui um agradecimento a toda a equipe do IELA a Elane Tavares ao Maico que está aqui me auxiliando na técnica aos dois Guilhermes a Ana todos aqueles com quem nós concebemos esse curso há cerca de um mês atrás e colocamos e estou também agradecendo aqui a minha filha Júlia está aqui me assessorando hoje naturalmente a contra gosto é ela está assim lamentando estar aqui mas eu fiz aquela convocatória típica de quem diz bom venha ou ficará fora da herança bem quero agradecer a todos então toda a equipe do IELA todos aqueles que promoveram todos os professores do IELA todos os técnicos do IELA todos aqueles os alunos que dão uma tremenda vida para o instituto que divulgaram e que ajudaram a construção desse curso vamos lá vamos entrar em matéria a questão é por que o Brasil não estuda sistematicamente a América Latina essa é a primeira questão veja há 15 anos atrás há 16 anos atrás quando nós lançamos a pedra do Instituto Estudos Latinoamericanos da Universidade Federal de Santa Catarina a América Latina era desconhecida hoje ela goza de uma certa digamos assim cidadania na universidade qualquer professor chama alguém do Equador da Argentina do México etc e dá lá o seminário educação na América Latina administração na América Latina direito na América Latina a hegemonia hoje daqueles que se ocupam na América Latina é uma hegemonia liberal quando a gente começou éramos só nós os críticos mas éramos sozinhos então a situação está muito melhor agora todo mundo discute a América Latina o problema é por que que não se discute sistematicamente a América Latina essa é a grande questão e veja não estou aqui choramingando ah que não estou o Brasil está de costas na América Latina não é mais verdade a verdade é que o Brasil discute a América Latina discute episodicamente o Brasil discute a América Latina desde uma perspectiva liberal conservadora e também do ponto de vista do liberalismo de esquerda não discute a América Latina a partir de uma tradição crítica essa que eu vou atualizar aqui essa é a grande diferença diferencial desse curso é que você pode em qualquer hoje tem disciplinas professores programas você pode discutir a América Latina não desde um ponto de vista crítico não desde um ponto de vista da tradição do pensamento crítico latino-americano e é essa a questão essencial para a qual nasceu o Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina que no seu anterior não alimenta nenhum liberalismo nenhum pluralismo aqui só entra quem discute desde uma perspectiva crítica porque para tornar o Brasil plural o IELA tem que ser só crítico e ainda assim nós não conseguimos eu digo sempre que o IELA será plural o dia que a Rede Globo for plural quer dizer nunca nem eles nem nós então essa aqui é uma tradição crítica e o que a exposição que eu vou fazer hoje uma hora e meia duas horas quero que vocês peguem um caderninho um papel um lápis um caneta vão anotando aí nós vamos discutir exaustivamente temas latino-americanos já nessa primeira aula e o segundo a segunda pergunta é por que as universidades brasileiras não estudam a América Latina vou dizer para você toda grande universidade estadunidense toda grande universidade europeia inclusive universidades europeias não centrais de países considerados por uma concepção de geografia imperialista como a Tchecoslováquia Polônia Hungria ou menos outros a Grécia etc possuem centros institutos de estudos latino-americanos ou uma cátedra latino-americana o Brasil não toda grande universidade estadunidense ou até universidades medianas possuem um centro um instituto ou uma cátedra latino-americana o Brasil não na China e no Japão portanto na Ásia a mesma coisa e nós temos que nos perguntar por que a universidade brasileira é tão ensemismada tão fechada sobre si mesma não porque ela não se abre para os ares do mundo porque ela é ultra aberta para a Europa especialmente a França Inglaterra e ela é escancarada exibida se pavoneia para os Estados Unidos a universidade brasileira é muito pouco brasileira só é brasileira no nome ela está agarrada na tradição europeia e é cativa agora cada vez mais da tradição estadunidense e eu reforço a pergunta por que ela não desfruta dessa imensa tradição crítica dessa capacidade de pensar na sociologia na história na antropologia na política na economia na psicologia em todos os aspectos da vida social nesse nesse conjunto de carreiras por que ela não desfruta por que ela não saboreia a tradição crítica latino-americana esse é um problema de natureza intelectual e é um problema de natureza política mais eloquente ainda por que que autores de moda festejados entre nós ocupam o lugar de autores que resistem ao tempo na América Latina e vou dizer pra vocês eu entrei na universidade no século passado em 1978 na faculdade de economia aqui na federal de Santa Catarina a gente vai vendo década atrás década que os autores conhecidos numa década são completamente desconhecidos na década seguinte de tal maneira tirando alguns né no terreno da filosofia uma coqueluche por exemplo um cante da vida e outros em outras disciplinas né na escola do análise na história e assim sucessivamente sempre tem um autor de moda e é esse modismo não é por acaso esse modismo é a tradução de uma longa tradição latino-americana que é o colonialismo o colonialismo como realidade histórica três séculos de colonialismo de 1492 a 1825 a saga bolivariana três séculos de colonialismo que foram superados historicamente pelas guerras de independência e a independência soberania dos nossos países foram substituído por algo que é o neocolonialismo que subsiste entre nós mas não subsiste mais como uma reminiscência colonial mas como um componente intrínseco do subdesenvolvimento da dependência que é o que organiza nossas vidas e de outro conceito fundamental o imperialismo já estou aqui mergulhando na tradição crítica latino-americana então veja isso nos coloca algo fundamental quais são as origens desse fenômeno eu diria que são três um eu tenho caracterizado há muito tempo junto recolhendo uma tradição latino-americana o eurocentrismo o eurocentrismo é essa forma essa concepção eurocêntrica de fechar de observar o mundo a partir de uma experiência europeia a visão eurocêntrica do mundo ela é naturalmente um adversário poderoso porque ela encontra né eu digo sempre quando vocês estudam Kant ou se estudarem Hegel propósito eu estou estudando agora Hegel sistematicamente com um grupo de Hegel fecha essa tem um ventinho é se vocês estudarem Kant o Kant naquele livro é sobre a filosofia desde um ponto de vista cosmopolita né lá ele tem a ideia de que existem sociedades que condensam a experiência humana e entre as sociedades que condensam a experiência humana ele já entra diretamente dando o exemplo da Grécia então a Grécia aparece como a sociedade que condensa a experiência humana eu dou esse exemplo como uma expressão básica do que é o eurocentrismo da potência do eurocentrismo para apresentar para você a ideia de uma sociedade que condensa a experiência humana em Hegel isso vai mudar radicalmente já estou antecipando agora que eu estou um discípulo hegeliano completo então o que acontece tentando né ser um discípulo hegeliano completo o que acontece aqui acontece algo que essa ideia de condensar a experiência humana leva todo mundo a pensar que a Grécia é a origem do mundo o livro do Henrique Dússio que ele é amarelinha não, não, não aquele outro ali o grande o grande então não, não aqui mais pra cá esse aqui a ética da libertação esse grande aqui não, não mais pra cá o grande é o amarelo isso aí veja o seguinte esse aqui é o Henrique Dússio é um filósofo de orientação cristã católica participa do departamento ecumênico de investigações lá da Costa Rica tem uma larga tradição ele Hugo Asma Franzen Quilamert etc nesse livro aqui tem uma pista muito importante do Henrique Dússio pra essa ideia anticantiana isso aqui é a ética da libertação um livro que olha eu sou aqui um eu não quero saber de religião na luta política vocês sabem né o cara pode ter essa opção mas eu passou a religião eu passo a motosserra não me venham com religião seja pentecostal afrodescendente católica no reino da política nós detonamos isso aqui tem uma crítica nesse livro aqui ele pega essa ideia da Grécia que está lá em Kant e faz uma observação muito importante Henrique Dússio é um filósofo argentino radicado no México e ele diz o seguinte ele foi ver na Grécia essa ideia que a Grécia é o centro do universo tal como o Hegel pensava que o Mediterrâneo era o umbigo do mundo é complicado isso aí mas esse é um ponto de partida sólida para a nossa reflexão ele diz o seguinte olha qual era a cultura dominante na Grécia Antiga e ele chega a uma constatação muito importante a cultura dominante na Grécia Antiga era a cultura egípcia então ele faz uma nova pergunta qual era a cultura dominante na cultura egípcia era a cultura negra banto opa já toca com a Bahia já tem conexão com a América Latina já tem conexão conosco aqui no Brasil veja que a ideia de condensar ela tem a propriedade de exibir uma qualidade uma síntese nova mas ela ela é tomada por aquele que lê no momento contemporâneo como ocultamento da história é como se a história não... começa na Grécia como alguns dizem assim começa nos Estados Unidos percebe? e outros dizem começa e termina nos Estados Unidos e outros mais abobados e colonizados e começa e termina na França a França humanista a França da Revolução Francesa etc então veja que esse eurocentrismo ele de fato é uma limitação mas ele não é eu diria hoje é mais importante queria agregar outras duas que nós queremos romper aqui com esse curso a segunda tem a ver com uma concepção nossa aqui no Brasil que ela é compartilhada de maneira diferente pelos demais países latino-americanos nós somos dominados pelo liberalismo que tem uma dupla face um liberalismo de direita clássico etc que assumiu inclusive feições positivistas o positivismo aqui na Argentina foi um no Brasil foi outro no México foi outro também não dá para... coloca tudo no positivismo né? alguns contos vai lá e coloca tudo na conta dele não, não é assim porque tem a ver com essas transformações em cada país depois eu vou no último módulo aqui eu vou tratar do que é a América Latina como unidade e como diversidade que não é um bordão babaca mas é uma coisa muito importante metodologicamente para a gente estudar a América Latina essa concepção liberal ela domina a América Latina e ela é particularmente acentuada na chamada intelectualidade naqueles que pensam ocupam os institutos federais diretores de escolas básicas universidades partidos políticos sindicatos etc está todo mundo numa concepção liberal de história de política e de interpretação da realidade concreta esse liberalismo é claro que ele é um liberalismo explicitamente de direita no Brasil contemporâneo ele é um liberalismo cuja meca é obviamente são os Estados Unidos e é por isso que a universidade estadunidense está tomando conta da universidade brasileira e é por isso que o horizonte das ciências exatas e também das ciências humanas é um horizonte matizado e tematizado pelo aquilo que se produz nos Estados Unidos e é por isso que vocês podem ver tanto na livraria do aeroporto como na Amazon como nas bibliotecas há uma invasão silenciosa de autores estadunidenses que convivem com uma tremenda presença da universidade europeia em particular da universidade francesa com algo da universidade inglesa com algo da universidade alemã mas o grosso é a universidade francesa esses dois horizontes a universidade estadunidense e a universidade francesa elas dominam a cena elas rivalizam agora naturalmente os Estados Unidos estão tomando conta de toda a América Latina mas essa tradição francesa desfrutou de uma importância durante um século até mais se a gente for rigoroso e ela é uma concepção liberal com duas almas uma alma de direita e uma alma de liberalismo de esquerda então nós não estudamos a América Latina por causa dessa segunda determinação a primeira é uma concepção eurocêntrica de história que não incorpora a China que não incorpora a Ásia ou que só incorpora como um acidente histórico percebe? isso teria grandes implicações eu vou tratar algo sobre isso a segunda é essa hegemonia liberal dentro do Brasil que ela tem essa dupla alma uma alma de direita e uma alma de esquerda uma alma pró-imperialista abertamente e uma alma plural progressista do outro lado mas ambas coincidem no fundamental no que? na interpretação da história brasileira da história latino-americana e caribenha e isso eu vou desdobrar mais adiante aqui no Brasil por exemplo o pessoal lá de São Paulo fica com o nariz atravessado me olhando mas aqui enquanto tiver bambu vai flecha e tem muito bambu tem muito bambu para queimar veja a Universidade de São Paulo ela digamos assim vou usar aqui a expressão cantina ela condensa a experiência universitária que ela subsumiu ou suprassumiu a experiência da Bahia e do Recife e do Rio de Janeiro também da Universidade do Brasil que é a atual UFRJ então veja a Universidade de São Paulo ela é nascida contra a experiência de Getúlio Vargas eu escrevi tudo isso no figurino francês está abundantemente colocado aí ela opera nos marcos desse liberalismo de esquerda embora cumpriu historicamente um liberalismo de direita claramente de direita contra o nacionalismo contra Vargas etc essa concepção dessas universidades e aí vem um juízo que não vale só para a USP a USP como a maior universidade brasileira mas isso vale para todos vale aqui em Santa Catarina Federal da Bahia lá com meu amigo João Carlos Salles de Reitor vale para o Maranhão vale para o de Pernambuco vale para o de Minas Gerais vale para todos os cantos do Rio Grande do Sul todas elas estão nesse nesse balaio muito claramente todas cativas dessa concepção que é uma concepção do liberalismo que oscila entre o liberalismo de direita e o liberalismo de esquerda então essa segunda o helocentrismo e sua consequente hegemonia liberal aqui e a terceira é um 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 perfil de atuação aqui que está marcado pelo academicismo o academicismo monográfico o academicismo que faz isso aqui ó a monografia que para mim aqui serve como rascunho percebe isso aqui não são dos meus alunos isso aqui eu peguei no lixo lá na universidade porque tem uma parte branca aqui que eu utilizo como rascunho então veja essa tradição monográfica das regras da BNT essa organização privada horrorosa dos parâmetros de do cultura de avaliação da pós-graduação da CAPES implantado pelo Paulo Renato tocado na manivela do petismo por Haddad e e Renato Janine Ribeiro e por todos que estão aí você vê que o Bolsonaro não atacou isso a não ser tá redefinindo mais ou menos esse academicismo ele tem algo muito nocivo que tá dirigido diretamente contra você que tá me ouvindo aqui você que é estudante que vai entrar na universidade que é secundarista que a gente viu aí que tem nós estamos pegando um mapa dos quase cinco mil que estão aqui conosco faixa etária o que que faz etc você que não entrou na universidade você já tá sendo enquadrado nesse academicismo o pessoal que tá na universidade tá super enquadrado no academicismo mas vocês que estão fora da universidade me ouvindo aqui e que vão estabelecer um programa de pesquisa podem escapar do academicismo e podem fazer um projeto de pesquisa fora da citação não tem que citar eu já não cito mais hein eu não faço citação tudo que eu escrevo não tem mais citação quem quiser que valer eu vou mostrar aqui por quê então o que que a gente quer formar o intelectual público isso que eu tô caracterizando aqui quero que vocês tomem muito a série é pra que vocês entendam que nós precisamos criar um intelectual público não é o acadêmico que fala com a massa não isso é impossível é o intelectual público aquele que tematiza os temas públicos e trata inclusive um novo estilo um estilo literário refinado percebe que abandona a citação a forma boçal da escrita que se filia numa tradição como Angel Rama esse extraordinário crítico literário cuja expressão máxima vocês podem ver aqui a crítica da cultura na América Latina o Angel Rama que morreu num acidente de avião lamentavelmente muito novo ele mostra pegando a história americana pegando inclusive a história dos Estados Unidos como o alto ítimo o poeta estadunidense rompe com a tradição inglesa e começa a afirmar um inglês de natureza estadunidense que é um ato muito importante tal como o 4 de julho é uma ruptura lá nos Estados Unidos contra a Inglaterra não pense que nós bolivarianos ocultamos isso isso é muito importante então a crítica da cultura da América Latina de um Angel Rama isso aqui é a biblioteca da Yakutia isso aqui é uma biblioteca extraordinária isso aqui é uma conquista extraordinária e Angel Rama esse extraordinário pensador latino-americano uruguai ele sintetizou isso mostrando como lá nos Estados Unidos começou a ter uma cultura autóctona extremamente gringa que começou com uma autonomia literária americana da qual nós como latino-americanos nós temos que nos orgulhar nós temos que organizar algo aqui americano tipicamente da qual nós vamos indicar a sua tradição latino-americana e Angel Rama mostrou que lá já em 1837 num livro chamado The America Scholar começou a nascer algo tipicamente que nós diríamos aqui na luta política gringo estadunidense isso tem a ver com produzir os intelectuais públicos essa tradição no Brasil ela existe mas ela é minoritária mas isso na Argentina é muito forte no México é muito forte em Cuba é muito forte e no Brasil também tem o intelectual público o que eu estou chamando de intelectual público não é só aquele que tematiza os grandes problemas nacionais do povo da nação e concretamente da revolução social não é uma conversa mole nós temos que produzir aqui a segunda independência então esse é o propósito nós não estamos aqui para como mostrou Marx lá nas teses sobre forma para interpretar o mundo de forma diferente nós estamos aqui para interpretar o mundo de forma diferente e transformá-lo o grande desafio do nosso tempo é portanto uma transformação é portanto fazer a revolução brasileira portanto uma revolução social nós não estamos aqui para uma conversa mole para agora isso não quer dizer que não se eduque com rigor com espírito científico com apego aos fatos com a realidade etc exatamente porque queremos uma revolução social temos que fazer tudo isso e o objetivo aqui é explícito fazer a revolução brasileira tal como os franceses fizeram a deles burguesa como os estadunidenses fizeram a revolução americana como os chineses fizeram a revolução chinesa como nós vamos ter que fazer a nossa esse intelectual público é algo fundamental olha eu investi aqui meia hora nessa introdução para mostrar para ambientar esse curso que é um curso que vai ter 5 mil pessoas fazendo percebe porque nós queremos você como uma uma expressão desse intelectual público que traz para si a tarefa de pensar criticamente o Brasil recolher a nossa tradição inscrever-a na tradição do pensamento crítico latino-americano que compreende o mundo já faço uma advertência muito clara todo pensamento crítico latino-americano os grandes pensadores latino-americanos todos eles dominam com perfeição aquilo que o pensamento eurocêntrico chama os autores clássicos na filosofia na economia na política na sociologia na história na psico etc então quando eu estou reivindicando aqui a filiação uma tradição latino-americana não quer dizer que a gente não conheça o Max Weber da vida o Emelie Dirkan da vida o Marx da vida nada os latino-americanos vários aqui vou ao longo desse desse trabalho de 12 aulas durante um ano vou mostrar como os grandes pensadores latino-americanos possuem um domínio completo daquilo que se chama sociologia clássica economia clássica filosofia clássica tudo isso os grandes pensadores latino-americanos tem um domínio completo vou dar só um exemplo meu amigo Osdrubo Batista lá da Venezuela ele ia todo ano não sei agora se ele está indo dar um curso sobre Adam Smith na Inglaterra porque ninguém lá na Inglaterra estuda Adam Smith nós conhecemos eu sou professor da economia clássica aqui então Davi Ricardo Smith Hume etc isso é pão nosso de cada dia isso a gente dá para os nossos alunos com o maior prazer e além disso nos dedicamos aos clássicos dele e além disso recuperamos a tradição latino-americana essa é a grande questão então tal como Anker Rama isso não alterando da literatura mas isso que Anker Rama fez na literatura e que tantos outros fizeram quero anotar que na literatura tem uma diferença com todos os demais as áreas do pensamento social porque a literatura ela não passa pelo filtro da universidade um sujeito nunca ouviu falar de Rui Mauro Marini nunca ouviu falar de Hernandes Arregue nunca ouviu falar de José Revoltas nunca ouviu falar de Fernando Ortiz mas ouviu falar de Gabriel Garcia Marques ouviu falar inclusive do de qualquer um né de Portantiero cubano ouviu falar de Angel Rama ouviu falar de Alejo Carpentier ouviu falar de 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 tantos autores dos prêmios Nobel de literatura etc e tal de Gabriel Garcia Marques não é é de tal forma que a literatura não passa por esse filtro universitário mas a sociologia antropologia economia política psicologia etc passa pelo filtro universitário e todas as demais carreiras passam pelo filtro universitário e o filtro universitário brasileiro ele é altamente seletivo ele padece desses três males o eurocentrismo a hegemonia liberal de direita e de esquerda que coloca todo mundo numa caixa mas garante uma certa sentimento de pluralismo e o terceiro o academicismo horroroso que domina as universitárias brasileiras tem que ser superado finalmente a advertência aqui o Iela nasceu precisamente para romper com isso o Instituto de Estudos Latino-Americanos aqui na Federal de Santa Catarina que nós fundamos lá atrás há 15, 16 anos agora ele nasceu para inaugurar essa nova fase e nós estamos muito orgulhosos dessa iniciativa bem concluo a primeira parte que é uma introdução a esse curso porque as razões e o desafio que está para você aí que está no outro lado me assistindo então agora pega o caderninho que agora vai começar aqui o martilharia sobre autores temas etc veja a próxima aula nossa será uma aula sobre o mundo pré-hispânico será uma aula portanto sobre o império azteca o império maia e o império inca é uma trajetória tremenda isso as pessoas pensam que tal como a humanidade começou na Grécia a humanidade aqui começou em 1492 quando Cortes começou a conquista do México vamos lá a conquista do México e a conquista do Peru ela é de fato uma empreitada histórica que funda isso que nós chamamos hoje o sistema capitalista Marx aqui o tio Marx aqui no capital e sobretudo aqui no tomo 1 já está um pouco assim usado no tomo 1 do capital Marx mostra precisamente como a conquista da América significou o estabelecimento do que ele chamou o mercado mundial se estabeleceu aquilo que Eric Williams esse extraordinário ex-primeiro-ministro de Trinidad e Tobago eu vou falar dele adiante que escreveu um livro maravilhoso chamado Capitalismo e Escravidão está em português já anota isso aí tem que ler Eric Williams tem que ler tem que ler esse aí que eu estou mandando tem que ler esse aqui também que é outra beleza do Eric Williams aí ó nós vamos aqui introduzir o tema se criou um comércio triangular entre a Europa a África e a América aqui e criou-se um sistema esse sistema então isso que alguns chamam de modernidade capitalista elas tem uma data de nascimento é 1492 quem promoveu isso quem promoveu isso não foram os reis católicos Isabel e Fernando e etc e Portugal e etc não, não, não claro que foram esses personagens mas foi sobretudo algo fundamental foi o capital uma expansão do capital comercial europeu que ao transbordar-se da Europa por um conjunto de condições próprias da Europa que me perdoe aqui o nota de pé de página não cansa aquele livro ali do do Gunder Frank aquele que está ali esse aí que está exibido aí esse aí mesmo olha aqui obrigado esse livro aqui do André Gunder Frank André Gunder Frank é um autor que não é latino-americano mas é latino-americano eu vou introduzi-lo aqui porque ele é um que não é mas é é não é mas é um hegelianismo aqui André Gunder Frank uma figura decisiva para o pensamento crítico latino-americano ele escreveu esse livro Rio Oriente que é mostrar como a China tinha sido dominante em séculos anteriores 14, 15 depois do 16 17, 18 ficou adormecida como pensava Adam Smith e agora voltou à tona você vê que essa história é longa por isso que aquela ideia kantiana de condensar é muito perigosa nós temos que deixar aqui aberta não tem condensação vamos vendo essa conquista da América feita pelo capital comercial europeu criaram condições ali que esse capital transbordou chamemos assim e ele fez a conquista claro financiado pelos reis católicos financiado pelo Estado Metropolitano pelo Império Português e pelo Império Espanhol que são impérios gigantescos com uma capacidade extraordinária a direita aqui diz bom se nós fôssemos conquistados por holandeses ou pelos protestantes daria uma coisa diferente isso é uma bobagem bastaria ver a Jamaica então a Jamaica teria que ser uma potência mas efetivamente não é não tem a ver com isso aquele livro muito pobretão do Max Weber a ética protestante e o espírito do capitalismo isso é uma bobagem que joga por terra qualquer análise concreta da América Latina joga por terra aquele livro que continua sendo lido como uma bíblia na sociologia o que mostra a pobreza da nossa sociologia então veja essa expansão implicou na conquista aqui da América Latina do México do Peru e claro também dos maias tem um livro que eu descobri que estava publicado em português emprestei para um aluno que nunca me devolveu mas eu mantenho aqui a tradução mexicana que é História da Conquista do México de um sujeito chamado William Prescott e ele publicou dois tomos isso aqui é uma beleza isso aqui é um livro extraordinário e é um livro que trata em detalhe o que que era o império asteca e o que que era o império incaico com uma riqueza de detalhes extraordinária por um conjunto de circunstâncias pessoais e trajetória intelectual e eu trabalhei esses dois livros e fiquei abismado com História da Conquista do Peru e História da Conquista do México de William Prescott que é um livro publicado no século XIX e pra minha surpresa eu não sabia da existência desses dois livros que mostram a história da conquista que nós vamos estudar já estou recomendando aqui esses dois livros William Prescott nós vamos colocar você vai receber por e-mail fica tranquilo mas já vai anotando aí anota aí Prescott pra você não ter dúvida William Prescott História da Conquista esse livro tem em português eu sei que eu tinha um exemplar e se um dia encontrar esse aluno ele vai se haver comigo eu emprestei é uma loucura emprestar livro já não dá mais e ele escreveu e aí esse livro é tão maravilhoso porque ele fala inclusive a conquista como invasão europeia o Prescott ele não usa assim encontro de dois mundos como alguns historiadores até o o Eduardo Galeano andou costeando o alambrado ali pelas porque a Espanha e Portugal tem um zelo pela América Latina são impérios e eles tem um zelo pela América Latina eles querem manter uma hegemonia na América Latina são países com trajetória imperialista e com espírito imperialista então eles não abandonam o osso eles ficam a política cultural do estado português e do estado espanhol é muito intenso nesse aspecto eles não brincam em serviço aqui o Brasil não observa porque o Brasil está muito colonizado gosta dos franceses gosta dos estados e não tem uma política própria e não quer também assumir a política latino-americana essa indecisão é uma coisa horrorosa é uma golesba é uma gelatina que tem que desaparecer entre nós mas eu quero dizer que eu sempre me cantei por esses dois tomos e não é que o pessoal do Álvaro Garcia Lineira vice-presidente da Bolívia que fez essa renúncia que não deveria ter feito eu e Evo Morales publicaram essa beleza aqui olha essa beleza essa beleza são os escritos os cadernos de Londres de Marx de 1851 que é inédito aqui inédito em espanhol e veja e quando eu abro e vou ler isso aqui me encontro que os primeiros textos de Marx os cadernos que Marx analisou é precisamente as notas de julho a setembro de 1851 olha aqui que o Marx leu olha aqui que o Marx leu para entender da América Latina o Marx leu precisamente Prescott história da conquista do México esse é o um caderno do Marx e o segundo é precisamente olha só história da conquista do Peru do Prescott então veja o Marx com aquele espírito crítico aquela tendência totalizante de estudar tudo de pegar o eixo das coisas etc o Marx pegou o Prescott que já estava publicado aqui pela pelo editorial Porrua lá de Buenos Aires esses dois tomos que qualquer um que estudar América Latina tem que estudar esses dois tomos história da conquista do México história da conquista do Peru para ter uma noção fundamental do que que era a importância do Império Espanhol e Império Português mas sobretudo do Império Espanhol e para ter uma noção do que que eram os impérios que estavam aqui o Império Incaico o Império Azteca e o Império Maia isso não é uma ilustração qualquer isso ocupou a mente brilhante do do Marx analisando uma 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 um conceito que sumiu aqui no Brasil especialmente desapareceu da análise colonialismo mas não colonialismo que esse papo decolonial essa conversa de quinta não 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 colonialismo quem está dizendo decolonial não quer dizer colonialismo o conceito é colonialismo percebe e não pode ser esse decolonial nem losurdo nem essa bujiganga que estão por aí eu estou falando de coisa séria coisa séria eu vou meter a motosserra aqui e a gente não vai tolerar essas brincadeirinhas que estão por aí então veja isso aqui é fundamental o Marx se ocupou do Prescott e o Prescott tanto nas duas aqui ele vai mostrar que além dessa expansão isso aqui vai introduzir um trauma na América Latina essa é a nossa certidão de nascimento então nós precisamos entender essa conquista então o tema da conquista não é um tema de ilustração qualquer todo mundo que quiser estudar América Latina tem que ler um livro forte e um livro forte que eu recomendo é o Prescott porque é uma descrição criteriosa maravilhosa com observação impecável e eu podia ficar uma aula inteira aqui e nós vamos dar uma aula inteira sobre o Império Incaico Maia e Azteca que vai ser a nossa próxima aula baseada nesse livro aqui já estou recomendando então quem puder já pede lá acho que provavelmente na estante virtual nas bibliotecas que estão fechadas são miseráveis no Brasil não tem como fazer isso a maioria nem tem esse livro quando tem tem um exemplar tem que tirar fotocópio sei lá como é que as pessoas vão fazer é claro que isso coloca uma coisa muito importante para nós já que eu quero colocar aqui eu quero apresentar essa conquista europeia do que se chama hoje América Latina muito importante não faz da América Latina uma mera prolongação da Europa começa a surgir aqui algo novo aquilo que o Darcy Ribeiro sempre chamava um novo gênero humano recuperando um clássico nosso que nós vamos tratar também ou aquilo que o Darcy com aquele otimismo desmedido e absolutamente indispensável dele chamava de uma nova Roma nós vamos poder fazer aqui algo novo algo extraordinário então quando eu estou olhando a conquista e estou recomendando a leitura de Prescott história da conquista do México história da conquista do Peru eu estou dizendo não é uma olhada para ilustrar para você discutir no boteco ou no seminário que você leu o Prescott que Marx também leu e portanto é um livro interessante não, não, não é para você saber incorporar a tua historicidade essa que você desconhece essa que você desconhece mas ela está em você e que você vai precisar e se ela não está em você ela está no teu vizinho e se ela não está vizinho ela está no Shockland e ela está nas tribos indígenas e ela está no tráfico de escravos e ela está no povo brasileiro e ela está no povo latino-americano que tem comum com todos os povos aqui da América Latina o Brasil o Chile o Uruguai o Paraguai o México as Antilhas e o Caribe etc então tem que ler para entender em que planeta você se encontra esse pessoal quer viajar eu estou no planeta da Terra etc estamos aqui estamos estamos no planeta da Terra a partir de uma situação concreta situação concreta dada por uma historicidade e por um domínio geográfico determinado então isso implica que nós temos aqui uma originalidade que não é africana nada que ver com a África nada que ver com a Ásia nada que ver com a América do Norte que tem a ver conosco isso que é ocultado porque nós estamos aqui sempre determinados por uma teoria da modernização sempre tem uma teoria da modernização as teorias da modernização o que elas querem é em última instância cancelar essa originalidade latino-americana essa particularidade que é só nossa que não é asiática que não é africana ainda que tenha pontos de contato que não é estadunidense que não é da América do Norte mas que é nossa essa originalidade isso que dá uma originalidade nas nossas sociedades e que dá uma originalidade não só no passado uma densidade do presente mas que encaminha uma solução de futuro essa teoria da modernização eles querem que a América Latina seja simplesmente uma repetição europeia ou estadunidense portanto elas tem uma lógica imanente que é uma lógica que as sociedades latino-americanas não podem se não repetir com alguma imperfeição os projetos da Europa e o projeto dos Estados Unidos em última instância o projeto dos imperialismos e claro que nessa repetição nós não vamos figurar como alguém que disputa com os Estados Unidos nós vamos nos figurar como um apêndice dos Estados Unidos nós não vamos nos figurar aqui como uma nova Europa mas como um apêndice europeu e todas essas teorias da modernização que estão aí na sociologia na economia na política na ciência política na antropologia todas elas padecem desse mesmo mal da mesma forma que nós temos aqui as teorias da modernização como todos os modismos acadêmicos com isso eu quero dizer que nós essa expansão europeia ela tem um duplo movimento ela funda o mercado mundial e a modernidade capitalista como tal modernidade capitalista eu estou usando aqui naturalmente a expressão desse filósofo equatoriano que eu não sei onde é que está o livro aqui mas eu está lá na minha cama está os quatro livros lá do Bolívar e Tiverria desse extraordinário equatoriano que viveu na Alemanha etc morreu lá no México esse filósofo extraordinário chamado Bolívar e Tiverria que disse essa modernidade aqui não é uma modernidade qualquer esse pessoal que gosta de falar em modernidade etc ela é uma modernidade capitalista e nós aqui então fundamos o mercado mundial então nessa trama do mercado mundial do sistema capitalista global a América Latina ela está implicada nessa trama desde o começo ela é ao mesmo tempo vítima e ao mesmo tempo protagonista da criação do mercado mundial tal como o Marx narrou no tom o mundo capital percebe? isso está plasmado nessa obra extraordinária do Bolívar e Tiverria que inclusive tematizou o tema da branquitude o tema do barroco e um conjunto de outros temas mas analisou sobretudo o que ele chamou das ilusões da modernidade capitalista então esse extraordinário filósofo que é Bolívar e Tiverria ele recordou essa característica essencial o fato é que nós temos aqui uma modernidade de tipo capitalista que não é mais que um deslumbramento dos postulados de Marx esses modismos europeus portanto sobem todos eles sejam eles de Pierre Bourdieu ou de John Rawls joga tudo pra fora bom veja essa tradição ela assume a feição pra nós aqui do que eu tenho chamado aqui um pensamento crítico latino-americano está aqui os livros do Bolívar e Tiverria esse livro aqui veja aqui esse aqui é o Bolívar e Tiverria não precisa anotar vocês vão receber tudo lá depois mas olha aqui modernidade e branquitude isso aqui é uma discussão sobre o racismo fora dessa coisa from United States CNN Globo etc essa propagandinha barata dessa barbárie que se fizeram lá nos Estados Unidos com George Floyd não, não, não é uma discussão a partir da América Latina é uma discussão sólida a partir de um ponto de vista crítico do pensamento crítico latino-americano e sobretudo desse livro que chama as ilusões da modernidade que é uma discussão obrigado barra pesada barra pesada a partir do que é latino-americano daquilo que nos faz específico e aquilo que moldou o mundo não é uma particularidade isolada que não tem conexão com essa totalidade é precisamente a particularidade que nasceu da constituição dessa totalidade que é o sistema capitalista em escala global agora esse pensamento crítico eu quero já começar aqui algo que naturalmente tem uns que vão torcer o nariz mas eu não estou preocupado com essa gente porque não estão pensando direito olha só o pensamento crítico latino-americano não é na sua origem marxista nem poderia ser nem poderia ser porque o Marx não estava aqui o Marx morreu lá no final do século XIX e embora ficaram os marxistas aí todos eles marxismo europeu e depois os marxistas latino-americanos o Prescott não é um marxista mas faz parte do marxismo faz parte desculpa do pensamento crítico latino-americano então aqui vai meu segundo postulado tem um pensamento crítico latino-americano que não é marxista vou dar demonstrações dele esse é Fernando Ortiz ele contrapuntei o cubano do tabaco e do açúcar nasceu em Cuba foi para a Espanha depois voltou etc viveu até depois da revolução cubana endossou a revolução cubana era proprietário de terra ele tinha que perder ele tinha que perder com a revolução assumiu a revolução cubana ele contrapuntei o cubano do tabaco e do açúcar pertence a melhor tradição crítica é uma análise tremenda da cultura da economia das relações internacionais da sociologia da política do ser cubano mas não essa coisa o que é o brasileiro e o tema que ocupou o Brasil em vários autores no início do século XX da década de 20 e 30 do século passado sobre a identidade do Brasil isso é um teminha de quinta não, não, não o achaui o mito fundador do Brasil isso é tudo de quinta não, não, não estou falando da questão nacional e do que é esse ser brasileiro o que é esse ser latino-americano o que é Cuba Fernando Ortiz era naturalmente escreveu esse livro em 1940 e eu estou falando aqui do que é o pensamento crítico o que é o pensamento crítico então o primeiro postulado o pensamento crítico não é necessariamente marxista e é crítico não é marxista e é crítico e vou dar uma quantidade de exemplos aqui o Fernando Ortiz eu diria que ele estava fortemente influenciado pelo positivismo e sobre essa influência ele fez esse livro um livro luminoso para pensar a economia mundial a política mundial as relações internacionais a cultura de um país a estrutura agrária a estrutura comercial a estrutura do Estado tudo força de trabalho etc e tal então aqui né não é uma coisa qualquer 500 páginas um livro maravilhoso publicado por essa extraordinário projeto editorial único na história da América Latina que é a biblioteca da Yakult talvez o que é venezuelano feito com os petrodólar lá da Venezuela talvez o único outro projeto que existe é os cadernos do passado e presente coordenado por José Ricola na Argentina coleção assim com pretensão que nós não temos o Brasil não tem nada nós estamos fazendo aqui a biblioteca do pensamento crítico latino-americano e se a Júlia tivesse aqui ela podia me ajudar então veja essa biblioteca a Yakult como passado e presente o Fernando Ortiz ele é um sujeito profundamente influenciado não conhece um livro daquela coleção ali da Pátria Grande pode ser do Ortiz esse amarelo ali em cima ali ó ali ó aqui ó aquilo ali da biblioteca que eu publico aí qualquer um desses aí olha aqui esse aqui nós publicamos aqui do Teotônio socialismo fascismo a biblioteca da Pátria Grande isso aqui é uma tentativa mais de reproduzir esse projeto ambicioso isso aqui é feito com um estado o estado venezuelano topou percebe é diferente de o Iela propor uma 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 biblioteca do pensamento crítico latino-americano que nós estamos publicando os autores brasileiros etc que não estão é disponíveis em português embora sejam brasileiros né e tantos outros então veja o Fernando Ortiz ele é esse sujeito profundamente influenciado mas ele tem um espírito profundamente científico e sabe qual é o conceito que ele utiliza aqui um conceito de transculturación olha só ele tributário de todas as correntes da antropologia da sociologia dos países centrais mas ele trabalha aqui um conceito de transculturação mas não é um conceito de transculturação ingênuo porque ele reconhece nessa transculturação um elemento forâneo e um elemento dominante o que que significa que toda essa obra está em última instância baseada numa densidade do conceito de colonialismo que desapareceu das ciências sociais no Brasil que desapareceu no discurso do teu sindicato dos partidos políticos da cultura do jornalismo e tudo que está aí colonialismo parece uma coisa distante por isso que nós insistimos muito no tema da discussão da cultura e da indústria cultural aqui está o conceito de transculturação mas não um conceito bocó de transculturação baseado em algo fundamental essa sociedade que se implanta aqui a partir da conquista ela tem um elemento forâneo e ela tem um elemento dominante esse elemento dominante é esse que ele categoriza aqui como um elemento estrangeiro vou dar um outro exemplo que é um exemplo mais crítico tem gente que fica indignada mas que é a mesma coisa Fernando Ortiz eu poderia aqui dissertar mais sobre isso mas eu tenho que dar uma acelerada aqui para concluir isso em uma hora e meia duas horas eu acho que vai duas horas então senta aí toma um cafezinho toma um cafezinho toma um chazinho aí e segura a onda não vai querer assistir novela agora né então ou vou ir para o Netflix que é o pior mas vou dar um outro exemplo aqui absolutamente que é a mesma coisa o Fernando Ortiz profundamente influenciado por um pensamento positivo publica essa obra em 1940 vou dar um exemplo que aqui no Brasil é o mais sensível nós temos que tratar isso aqui que não tem mais moleza em conversa mole isso aqui é Nina Rodrigues os africanos do Brasil isso aqui é uma edição original que eu consegui lá no Rio de Janeiro como o Brasil não tem biblioteca eu fico aqui na minha né que é um absurdo esse livro aqui é de 1933 a edição nesse livro aqui o Nina Rodrigues tematiza o tema dos africanos no Brasil o Nina Rodrigues vamos já deixar claro é um racista se observássemos aqui tem uma historiadora baiana que diz a Aninha Franco que diz claramente que ele é um conjunturamente racista por que que o Nina é racista vamos começar já com isso pra destruir essa conversa mole porque o Nina era médico forense lá na Bahia século passado 1880 não agora pessoas tem que ter noção da história o que que era o Brasil em 1880 o Brasil em 1880 tinha 12 milhões de habitantes não tinha o povo brasileiro tal como está agora tal como Darcy Ribeiro teoriza a pessoa tem que olhar o Nina é um racista o Nina é um racista e acabou a polêmica não aí começa não encerra o assunto e o Nina nesse livro aqui sendo médico forense faz um trabalho extraordinário de valorização da cultura africana no Brasil mas faz mais do que isso ele é o primeiro eu aprendi isso com o guerreiro Ramos que eu reputo como o maior sociólogo do Brasil Alberto Guerreiro Ramos anota aí o maior sociólogo do Brasil vou explicar por que depois é o Alberto Guerreiro Ramos sinto muito o pessoalzinho que gosta do FHC ai que pena o pessoalzinho que gosta do Otaviani do Floresta vão se decepcionar é o Alberto Guerreiro Ramos vou explicar por que aqui o Nina Rodrigues quando escreveu esse livro os africanos no Brasil era objeto de uma longa pesquisa ele estava informado esse livro é de 32 essa aqui é a segunda edição de 1933 ele estava muito influenciado por um médico italiano Cesare Lombroso e esse Cesare Lombroso em 1871 tinha escrito um livro que chama O Homem Branco e O Homem Negro Leitura e Variedade das Raças o que que significa o cara tá lá na Bahia é médico ele começa a observar vai pra Europa vive na Europa morreu lá na França inclusive tem uma obra pós-clama que eu vou falar dele não tinha nada a ver com o marxismo nada com o pensamento crítico mas ele tinha uma conduta crítica o que que ele fez ele começou a fazer uma coisa extraordinária ele começou a estudar os africanos no Brasil ele começou a estudar o Brasil em extensão ele começou a estudar a América Latina com qual concepção? com a concepção dominante na época que existia superioridade de raças e ele discípulo de César Lombroso que lá antes dele na Europa antes de nós você não acha que tem um pessoalzinho aí que gosta de autorzinho francês? que gosta de um autorzinho inglês? que gosta de um autorzinho estadunidense? que gosta de um desconhecido qualquer? o Nina gostava do Lombroso que era o que tinha de mais avançado na Europa na visão dele então esse que critica hoje o Nina esquece do passo revolucionário que deu Nina Rodrigues que depois escreveu isso aqui o animismo fetichista dos negros baianos esse trabalho aqui ele ficou cinco anos cinco anos fazendo o que? visitando o terreiro estudando sabe o que o pessoal dizia dele? Nina está maluco frequenta conombles deita as cozinhas e arroz e come comida dos orixás os seus pares catedráticos criticavam ele assim um médico legista de prestígio viajando para a Europa de posse etc começou a estudar a realidade brasileira isso é uma lição de Alberto Guerreiro Ramos que foi dado na ampla obra de Alberto Guerreiro Ramos que não é estudado entre nós não tem nem edição nova exceto nós que publicamos aqui o mito e verdade da revolução brasileira não é? aqui no IELA o Nina numa concepção racista começa a estudar aqui e aqui nesse livro precisamente os africanos no Brasil fazem uma leitura valorizando como é que o português aqui foi se moldando a partir da influência dos idiomas africanos como é que a vestimenta como é que a comida como é que a arquitetura como é que as artes plásticas tudo começou a se moldar de maneira diferente tudo começou a ser brasileiro não era uma extensão da Europa nem uma prolongação da África era algo particular e Nina era um racista nós poderíamos definir como racista sem dúvida nenhuma mas veja como o pensamento crítico entra lá no Fernando Ortiz em Cuba ele contrapuntei o cubano contrapuntei o cubano do tabaco e do açúcar agora vou dar um exemplo mexicano permitam-me contar aqui uma a primeira vez o primeiro livro que eu li sobre o México foi do Otávio Pass olha só a literatura chega antes a literatura não passa pelo ciclo universitário eu formado permito essa crônica aqui fui fazer minha pós-graduação lá no México chegou um momento na política que eu disse aqui não cria mais nada era na época do PT disse aqui não vai dar mais nada e tal preciso estudar e tal fui para o México fazer minha pós-graduação antes de ir o primeiro livro que eu leio qual é o livro? O Labirinto da Solidão de quem? do grande escritor mexicano Otávio Pass de direita conservador e tem que ser lido porque na literatura tem grandes méritos não é tudo bom mas tem coisas muito boas e eu li o Otávio Pass quando eu cheguei lá no México Otávio Pass na cabeça e tal que é muito típico de todo mundo que começa a estudar uma realidade alheia é assim claro se tu começa a Inglaterra não vai começar com John Rawls se tu vai começar a França não começa com Pierre Bourdieu tem que ir lá atrás uns quatro séculos não pode ser um discípulo não pode ser um escoteiro francês não pode ser um escoteiro estadunidense ou um Franz Bois né Franz Bois e vira um Franz Bois ou não pode ser um Bordier Bois não pode ser um Rawls Bois tem que ser alguém que domine a cultura inglesa a cultura francesa etc mas nem perca tempo com isso se dedica aqui que é melhor então eu descobri lá no México esse sujeito aqui Samuel Ramos El Perfil del Hombre y la Cultura en México esse livro aqui que é um livro de 1934 e que quando eu cheguei lá no México descobri que tinha Samuel Ramos uns dois anos depois ele me falou não, tem o Samuel Ramos aí eu fui ler o Samuel Ramos olha que coisa elucidativa o pessoal da universidade fala interessante não, elucidativa do que? da ignorância do colonialismo e da capacidade do pensamento crítico latino-americano esse Samuel Ramos quer dizer o Ortiz é um historiador o Nina era um médico o Samuel Ramos era um filósofo ele é um filósofo de formação e esse filósofo ele estava formado na linha de um psicólogo austríaco de um psicólogo austríaco chamado Alfred Adler e Alfred Adler criou um conceito muito importante lá na Europa que se chama vocês vão reconhecer um complexo de inferioridade dentro de uma psicologia individual não era uma psicologia social a lá John Riviere na Argentina o nosso centro-americano que sempre me foge o nome está aí por embaixo dá uma olhadinha que tem um livro de psicologia social quatro livros do El Salvadorenho Martim Barô já lembrei Martim Barô enquanto a Julia acha ali o Martim Barô que é o El Salvadorenho que foi assassinado lá com os jesuítas fui visitar um museu lá em São Salvador dentro da universidade centro-americana que é uma das universidades mais importantes da América Latina e da América Central então o Martim Barô quer dizer tem uma coisa que faz psicologia social Samuel Ramos formado na tradição de Alfred Adler um psicólogo que tratava a questão de uma psicologia individualista nunca pensava em psicologia social e tratou o tema do complexo da inferioridade o Samuel Ramos começou a tratar El Perfil del Hombre y la Cultura en México e traduziu aquela 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 tradição e diz o seguinte olha só me parece que o sentimento de inferioridade na nossa raça tem uma origem histórica que deve buscar-se na conquista e na colonização olha o que é o pensamento crítico é marxista? não é um pensamento crítico formado o que? na tradição europeia pega o conceito de complexo de inferioridade tira daquela psicologia individualista que vai encontrar nas raízes pessoais da família etc e coloca no terreno da conquista e do colonialismo e faz esse brilhante livro da qual Otávio Paz tratou de dar uma esterilizada o que significa isso? lição muito importante para nós aqui e agora significa fica eu anotei aqui e naturalmente que disso aqui a ideia é sistematizar isso num livro esse curso que eu estou dando aqui eu quero sistematizar num livro que vai se chamar assim o que ler para entender a América Latina um lastro não sei quanto tempo talvez um ano dois anos três anos mas vai sair não pega o autor de moda não tome o autor de moda não tome aquele autor que condensa a história de um país assim como Kant condensou a história universal na Grécia tem que escavar longo escavar estimados significa buscar lentamente a pepita de ouro não vai brotar do primeiro veio da mina não vai ser bater e cai ao contrário será lento o processo o processo é acumulativo portanto esse estudo aqui vai ser acumulativo lento não dá da manhã para a noite essa culturinha vagabunda que está por aqui pró-consumista que compra e consome está com problema de acidez toma um sonrisal no conhecimento não é assim conhecimento é acumulativo tu discute o autor encontra o seu crítico encontra o seu precedente encontra o crítico posterior e vai e essa trama é inacabável como é que nós vamos organizar esse projeto de pesquisa a primeira coisa é recusando a ideia do autorzinho de moda qual você é escravo e o autorzinho de moda é produto do colonialismo e da conquista então ela assume uma densidade aqui gigantesca então eu vejo o Sartre Boy tem o Sartre Boy tem o Rawls Boy também tem tem o Bordier Boy tem o Franz Boas Boy e tem todos os boyzinhos aí tal como tem os Chicago Boys na economia o Paulo Guedes Boy que você odeia é outro boy ele tem mais esperteza do que ele está ganhando dinheiro lição número um está aqui no meu esquema explicativo lição número um é dupla não adote o autor de moda porque daqui a cinco anos quando tu sair da universidade parar de estudar etc vai ter outro autor de moda primeiro recado segundo não faça algo pior as faculdades e economia estão cheias disso mas outros também é pegar um modelo que foi aplicado lá nos Estados Unidos ou na Europa e vir aplicar aqui para ver se o resultado é diferente quer conduta mais colonizada que essa isso acontece na antropologia isso acontece na psicologia isso acontece na história isso acontece na geografia isso acontece na sociologia isso acontece na ciência política pega um autorzinho lá de fora Stevenson Levinsky porque as democracias morrem e passa a comparar Erdogan Putin o Maduro está cheio esse é o pão nosso de cada dia joga isso tudo para a lata do lixo essa é a primeira lição que tem a ver o que é o pensamento crítico o pensamento crítico não é marxista ele é originariamente crítico ele é crítico por uma razão muito simples porque ele passa a pensar a nossa realidade de maneira crítica com qual? com a tradição do pensamento o Nina com a tradição do Lembroso racista mas deitou raízes aqui o Fernando Ortiz com uma certa concepção positivista da qual ele matou na jogada tal como o Nina o Nina dizia que tinha uma raça superior que os negros os africanos eram uma raça inferior mas ao fazer o trabalho ele negou a si próprio e nós aqui numa interpretação crítica temos que observar isso percebe? você não entende um Alberto Guerreiro Ramos um Clóvis Moura por exemplo e um Abdias Nascimento sem entender o Nina então não adianta o Nina é racista ou o Fernando Ortiz é um positivista ah o Fernando Ortiz é um positivista quando tu entender uma obra desse tamanho dessa importância você vai começar a chegar nesse planeta e a mesma coisa com o Samuel Ramos que era um humanista mas teve uma sacada completa desde a psicologia de Alfred Adler vem pra lá da Europa e aqui transforma numa coisa completamente nova introduzida e banhada na nossa historicidade nos nossos problemas e etc então essa é a primeira condição do pensamento crítico a segunda condição do pensamento crítico é o seguinte nós temos que produzir aqui uma tradição que é de um revisionismo histórico permanente tenho discutido isso com o meu camarada Valdir Rampinelli e essa é uma tradição largamente estabelecida num país como a Argentina a Argentina a Argentina se caracteriza de outras razões por um largo revisionismo histórico da qual você pode ouvir o Oswaldo Baier que agora não sei onde estão os livros aqui enfim agora não dá pra buscar e tem uma parte dos livros que estão lá na universidade e outra que estão lá no outro canto da casa então não tenho tudo à disposição mas esse revisionismo da história ele é muito importante e eu quero dar aqui quatro ou cinco exemplos essenciais de como a conduta intelectual implícita ao pensamento crítico que nós vamos praticar aqui ao longo desse curso é de um revisionismo histórico valoroso veja quando a gente fala em revisionismo nós entre nós marxistas aparece logo a crítica do Lênin ao Kautsky ou a crítica do Lênin à emergência do Bernstein não é que fez um revisionismo não da história fez um revisionismo do Marx um revisionismo no sentido de negar Marx esse revisionismo que eu estou falando aqui é de outra natureza todo mundo aqui tem que ser revisionista tem gente que torce o nariz torce o nariz e desentorte tem que ser revisionista no sentido que vai fazer uma revisão histórica criteriosa percebe vai ter que fazer uma revisão histórica criteriosa não tome o primeiro autor que você toma como a verdade histórica vai ter que estar revisando permanentemente mas a revisão o revisionismo histórico aqui é uma análise crítica para dizer lá como os frankfurtianos tomaram a história contra pelo que aí se amparar isso numa escola de Frankfurt você diz não agora é sério dane-se os frankfurtianos dane-se todos esses caras a conduta do pensamento crítico supõe revisar a história criticamente a direita está fazendo isso o tempo inteiro para legitimar a sua dominação nós desde o pensamento crítico precisamos atualizar isso numa revisão histórica por quê? o pessoal não diz a história foi contada pelos vencedores pois é aqui no Brasil só os vencedores contam a história é é uma loucura percebe? é o tempo inteiro é isso aqui esse aqui o Oswaldo Baia esse aqui é um que lá na Argentina La Patagonia Rebelde nem precisa anotar isso aí depois eu vocês vão receber tudo isso estão revisando a história permanentemente então essa revisão da história aqui no Brasil coincide com algo muito ruim o sujeito já se filia imediatamente na história dos análises na história não sei o que e passa a não revisar a história o que nos motiva a ir para a história é a revisão criteriosa da história isso é decisivo e eu vou dar exemplo aqui de quatro ou cinco figuras três argentinas um inglês e um brasileiro que tudo tem a ver com a América Latina quando eu coloco aqui o Gunder Frank o Gunder Frank um alemão mas ele tem uma tradição aqui na América Latina uma tremenda tradição na América Latina e quando eu vou falar aqui de ser o James eu estou falando no inglês que tem uma tremenda tradição na América Latina e estudou o Caribe etc olha o primeiro que eu quero dar aqui de uma revisão tremenda sobre a América Latina é concretamente algo importantíssimo para todos nós aqui aqui é o seguinte é Arturo Jauret El Mediopelo en la Sociedad Argentina anota aí no teu caderninho esse aqui nós vamos utilizar mais adiante meus amigos marxistas lá na Argentina não vão gostar etc mas isso aqui é fundamental Arturo Jauret El Mediopelo en la Sociedad Argentina o que é isso aqui? tem uma obra vários tomos está toda a obra aqui mas eu pego sobretudo isso aqui tem um trabalho pedagógico tremendo que é a ideia del Mediopelo que é aquele sujeito fruto aquela fração de classe é uma análise classista da sociedade argentina que ele faz uma revisão completa e os argentinos se meteram a fundo fazer uma revisão completa das concepções do liberalismo de direita e do liberalismo de esquerda na Argentina que estavam lá na Argentina esse liberalismo de esquerda ganha vida numa esquerda nacional que vai desde Jorge Abelardo Ramos Alturo Jaureti Hernandes Arregue etc uma quantidade Oswaldo Bair uma quantidade de gente de todo tipo Jorge Enés Pillingberg uma quantidade de milcia de Espenha uma quantidade de autores que fazem uma revisão crítica da história argentina e dá uma potência analítica tremenda e esse livro aqui é precisamente apontamentos o subtítulo é apontamentos para uma sociologia nacional você veja começam a fazer aqui uma análise sobre a sociedade argentina desde um ponto de vista de classe desde uma perspectiva nacional e para tal começa a fazer uma revisão crítica de toda a historiografia de toda a sociologia de toda a economia de toda a história o Jaureti é um cara que vai pegar por exemplo Raul Prebis vai jogar na lata de lixo esse cara aqui é um agente do imperialismo nós sabemos economista a importância de Prebis na formação da comissão econômica para a América Latina o Jaureti faz uma tem um tom inteiro sobre tem um tom inteiro ali sobre o Raul Prebis está aqui embaixo ali ali embaixo aquele ali tem o Jaureti tem a obra completa dele então pega ali a pancada que ele dá no Raul Prebis veja é o revisionismo em curso então um pilar do pensamento crítico latino-americano é precisamente essa capacidade de fazer permanentemente um revisionismo histórico não de negar a verdade a verdade é aquela que Lenin denunciou em Kautsky e que Rosa Luxemburgo denunciou em Bernstein um tema europeu para questões muito particulares deles não um revisionismo histórico de quem nunca teve uma potência analítica própria para pensar a história contra pelo para pensar nossa própria história a partir de uma história crítica de uma história radicalmente autêntica de uma história radicalmente crítica revisando o que? a historiografia dominante então Arturo Raureti estabelece isso mas ele não é o único o milícia de Espenha veja aqui está olha só essa é uma crítica né retorno ao colonial é do Raureti isso aqui tem na tá ali e aí a outra né política nacional e revisionismo histórico então aqui tem toda uma metodologia obrigado da história da história é que é uma conduta absolutamente decisiva para fundamentar o pensamento crítico o outro é meu senhor de Espenha que escreveu em 1957 um livro maravilhoso chama História del Pueblo Argentina é um livro que eu quando fui em 2013 para a Argentina fui estudar fazer um pós-doc lá e eu fiquei louco quando vi esse livro estava um livro comemorativo estava nas bancas etc eu li esse livro é um livro maravilhoso eu digo que é um livro percursor da teoria marxista da dependência o meu querido guru mestre e amigo Rui Mauro Marini não não leu esse livro tenho absoluta convicção e e não leu também os documentos de Tareas que era uma revista onde o Milcia Despenha que vinha do Partido Comunista rompeu com o Partido Comunista foi para o trotiquismo rompeu com o trotiquismo e depois finalmente desgraçadamente se suicidou mas escreveu essa história do Pueblo a história do Pueblo argentino que é um livro que eu considero luminoso muito importante claro se eu dissesse lá na Argentina tem 15 que caem em cima de mim matando o erro histórico porque tem uma polêmica de um conjunto de questões importantes mas ele tem ele percebe ali como a Espanha e Portugal eram periféricas quando fazem a conquista mas não é que percebe algo que era óbvio não é? eles já estavam se periferizando em relação a quê? em relação a Inglaterra que se transformaria numa potência então eles observam como a Espanha e Portugal vão ter o estatuto de um país independente em relação a Inglaterra e eu digo que naquela formulação nesse livro estão as raízes históricas do que nós poderíamos dizer muito claramente a teoria marxista da dependência ele começa a entender ali de maneira muito clara marinistas não fiquem atacados e ai olha o Rui trabalhou isso na dialética da dependência num nível da abstração que todo mundo sabe em outros ensaios importantíssimos e trabalhou em subdesenvolvimento e revolução do Rui Mauro Marino na história concreta brasileira o Milcides fez isso para a Argentina mas foi lá em 1957 58 59 portanto muito tempo antes de que nascesse Apolope 61 62 o congresso etc um outro autor que faz isso também de maneira brilhante é esse sujeito aqui o José Hernandes Arregue La Formación de la Consciencia Nacional mas o livro mais importante dele que eu não trouxe aqui hoje porque está lá na universidade é um livro chamado Imperialismo e Cultura nesse Imperialismo e Cultura José Juan José Hernandes Arregue que tem quatro livros deles aqui na verdade ele escreveu na vida inteira cinco livros tem aqui quatro Imperialismo e Cultura e no Imperialismo e Cultura esse aí vocês anotem de novo Juan José Hernandes Hernandes Arregue esse livro aqui inclusive ele teve uma discussão antes de escrever esse livro aqui ele recebeu o livro da Consciência Nacional do Realidade e Consciência Nacional do Álvaro Vieira Pinto ele registra inclusive ele registra esse dado ele disse olha quando eu terminei pega aquele lá para mim por favor aquele amarelinho lá dele lá em cima então o que ele diz ele disse quando eu estava terminando esse livro aqui eu terminei esse livro eu recebi do Álvaro Vieira Pinto quem eu considero que é o maior filósofo brasileiro de todos os tempos aquele amarelo lá do Hernandes Arregue tem quatro ali está vendo bem na frente da tua mão esse aí aí esse aí aí esse aí mesmo não só um só esse aí aqui que é o ser nacional Juan José Hernandes Arregue esse cara quando ele terminou esse livro ele diz aqui olha eu recebi está aqui tudo já anotadinho aqui fichado no próprio livro eu recebi o livro Realidade e Consciência Nacional Realidade e Consciência Nacional do Álvaro Vieira Pinto que por sua vez era discípulo do Alberto Guerreiro Ramos lá no Izebe e ele escreveu esse livro eu já tinha concluído mas quero dizer que fui encarativamente recebi a obra etc que 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 é é um revisionismo histórico e ele fez um revisionismo histórico tremendo imperialismo e cultura olha a importância desse livro nós não temos nada semelhante no Brasil num livro só e nós não temos nada igual no México tampouco nada na Colômbia assim nada no Chile assim nada na América Central assim esse livro imperialismo e cultura ele tem uma importância que eu reputo que todo mundo que puder pegue esse livro e leia porque ele pega Vitório Campo todo o grupo da revista Sur na Argentina totalmente europeizante totalmente a favor das elites e tinha lá naquele grupo nada mais nada menos do que Sábato do que Jorge Luis Borges e de que a grande Vitória é o campo figuras proeminentes das letras e da cultura e Hernandes Arreg pega esse grupo e mostra a vocação colonial a servidão voluntária a ignorância deles do que tinha de vital na sociedade argentina e registra algo fundamental que apareceu num outro livro se tu buscar ali aquele lá em cima aquele que está saliente lá o do lado esse aí mesmo veja um livro que é uma denúncia extraordinária do Jorge Luis Borges o Jorge Luis Borges que é esse grande escritor argentino um dos grandes das letras latino-americanas e a despeito de ser um reacionário completo que preferiu ser enterrado na Europa do que ser enterrado na Argentina ele segue sendo um dos grandes mas não estamos aqui para é porque é um reace eu não leio não como é que chama o escritor peruano me foge o nome agora acabei de ler o chamado da tribo dele Mario Vargas da Iosa Conversaciones en la Catedral é um livro extraordinário da literatura que todo mundo tem que ler o Valdirio Rampinelli leu aí La Fiesta del Tivo A Fiesta do Bode diz que é uma maravilha também e eu estou esperando o último livro dele que saiu aí em espanhol que também é outra beleza que é sobre uma figura também detestável na América Central então nós temos que ler esse porque ele é um reace agora também não é porque ele é um grande escritor que eu não vou dizer que é um reace politicamente e Jorge Luiz Bordes as três primeiras obras dele sobretudo ele tamanho de minha esperança são obras nacionalistas em que ele diz claramente que ele diz o seguinte olha o que que diz Borges eu vou pegar aqui que eu até no figurino francês eu citei o Borges aqui o Borges diz o seguinte aos vou ler em espanhol aqui mas isso aqui é uma maravilha porque olha o que que era o Borges em 1925 antes dele se transformar nessa figura famosa e grande escritor a os criollos eu quero falar a os homens que nesta terra se sentem viver e morir não a os que creem que o sol e a luna estão em Europa terra de desterrados natos é esta está falando da Argentina de nostálgicos de o lejano e o ajeno autorícelo ou não sua sangue e com eles não fala minha pluma nossa realidade vital é grandiosa nossa realidade pensada é mendiga olha que beleza do Borges nossa realidade vital é grandiosa nossa realidade pensada é mendiga grande Borges então veja ele escreveu isso está aqui o Galasso esse aqui é mais nacionalista peronista etc mas ele escreveu Jorge Luiz Borges um intelectual no labirinto semicolonial mostrando como o Borges os três primeiros livros dele eram livros nacionalistas falando da realidade argentina o tamanho de minha esperança e etc livros maravilhosos que nas obras completas dele ele mandou tirar e a Maria Kodama que era a secretária e com quem ele casou finalmente pelo menos legalmente acabou depois publicando tudo contra a vontade do cara agora o Hernando Zareg mostrou imperialismo e cultura nesse livro extraordinário mostrou as raízes intelectuais que você está prisioneiro vocês aqui no Brasil vocês aqui no Brasil estão presos de um autorzinho antropólogo de uma antropologia estrangeira de uma antropologia gringa de uma antropologia europeia de um psicólogo gringo europeu de um sociólogo e alguns até de um astrólogo que aí já é o fim do mundo já acabou tudo então veja ainda falta aqui descansa aí que falta uma meia hora 40 minutos para eu avançar nisso aqui então o Hernando Zareg fez esse revisionismo que é um pilar do pensamento não perde a estrutura que é o pensamento crítico pensamento crítico latino-americano então o que que é é esse pensar a realidade segundo é uma revisão crítica dessa realidade que eu estou dando exemplos vou dar um exemplo fundamental o exemplo fundamental é esse cara aqui ó saiu finalmente em português no ano de 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 2000 seria o James os jacobinos negros isso aqui é uma beleza eu conhecia antes de que saísse em português saiu pela Boitempo fica publicando um monte de coisinha de moda mas isso aqui é um livro valioso isso aqui meus parabéns a Boitempo tem um monte de coisa que eu não tenho nem bola porque a Boitempo faz o pessoal saiu lá não isso aqui isso aqui eu estou falando é um livro sério da maior importância sabe por quê porque isso aqui do Serio James que escreveu sobre o Caribe sobre os escravos sobre o sobre tudo no Caribe é um conhecedor do Caribe Serio James e olha aqui de origem tratequista aqui não tem conversa aqui ah não pode como eu não tenho preconceito contra nada disso aqui nós temos que entender do cortado esse pessoal eu detesto o dogmatismo a ortodoxia eu tenho imenso apreço quando um cara é um tratequista e começa a escrever desde uma tradição tratequista eu adoro isso quando o cara é um marxista e escreve sobre isso eu também adoro isso o que eu não gosto é a pilantragem a pilantragem eu detesto denuncio como impostura safadeza oportunidos que não merecem Serio James da tradição tratequista escreve os Jacobinos Negros e faz o que é isso aqui é uma análise sobre a revolução de 1804 no Haiti que todo mundo no Brasil tem que ler não porque ele é a revolução não, não, não não porque ele tratou a questão dos negros não, não é por isso é porque a revolução haitiana os franceses esses educadinhos esses que fazem as civilizações as missões civilizatórias que criaram a USP eles criaram 200 anos de solidão no Haiti não tem tragédia no Haiti que não foi produzida pela civilização francesa com apoio dos Estados Unidos aquele que pensa o Caribe que pensa América Latina tem que ler o Haiti e isso aqui é um revisionismo histórico completo mas aqui é um livro fundacional esse livro é de 1938 saiu só agora em 2000 no Brasil olha o atraso brasileiro em relação ao Caribe América Latina o Eric Williams que tem aqui em português capitalismo e escravidão publicou isso aqui de Cristóvão Colombo a Fidel Castro olha só isso aqui são 700 páginas é análise sobre o Caribe então se tu não trabalha isso o tempo inteiro o Caribe é uma reverência quase turística ele tem o Caribe e lá tem uma ilha a maior ilha do Caribe que é Cuba fica uma coisa assim longínqua os piratas do Caribe tem um livro do Tarique ali aí tem os piratas do Caribe o Caribe é uma trama essencial como entreposto comercial está lá por cima dá uma olhadinha se tu achar tem entreposto comercial que era fundamental para a Inglaterra quem estuda Tarique ali então o que que acontece não estaria que ele ia lido porque ele estava na Inglaterra se ele estivesse no Caribe ele já também não seria lido é porque ele frequenta o Le Monde Diplomatique da Economist ele publica o artiguinho todo mundo fez teste é um progressista um cara um dos nossos mas tem que entender tem um monte de autor magnífico que eu estou citando aqui que a maioria aqui nunca viu e que pode ler isso aqui é tudo para qualquer um ler não é para o universitário ler isso aqui é para como você como eu assim gente normal que vai ler vai começar a estudar sistematicamente vai ganhar álcool não vai ganhar em seis meses em nenhum ano mas em dois em três já vai estar com uma musculação vai estar fortinho já já vai estar assim que nem o Cristiano Ronaldo vai estar assim parrudinho firme então veja tá rindo é é mas é verdade isso acontece com a teoria chega uma hora que tu sente que tu tá forte então veja o ser e o James é muito importante porque ele liquida nos jacobinos negros uma ideia nefasta de que a França é a pátria das luzes e quando ela gritou lá liberte egalite fraternité que era excelente lá ela negou isso na periferia capitalista e ela negou isso no Caribe é isso aí esse autor mas é outro livro pode deixar Júlio é o ser e o James isso aqui é muito importante o jacobinos negros liquida aquela ideia kantiana da ilustração tem um livro do Kant que chama o que é a ilustração vale a pena ler porque era uma promessa completa quase como se a humanidade finalmente encontrou o seu destino agora finalmente deixamos as barbáries do passado do escravagismo etc claro Montinho Velho Marx disse que a escravidão moderna é o trabalho assalariado mas o ser e o James é muito importante porque toda aquela tradição ilustrada europeia da revolução francesa que ocupa a cabeça do Haddad lá em São Paulo e de um monte de gente no Brasil inteiro que o a civilização ocidental etc encontrou sua melhor tradução em 1804 sob a condição de Toussaint de Louverture e de Jean Jacques de Salines por isso que é importante ler esse livro porque cai por terra essa concepção da ilustração e por último quero mostrar aqui pra vocês pega aqui Júlia por favor aqui quero dar um autor brasileiro que é desse revisionismo histórico extraordinário eu não tenho livro porque eu li tudo em fotocópia tudo em fotocópia por que em fotocópia? porque ele é um autor proibido no Brasil que é o maior sociólogo que o Brasil já teve não tem pra ninguém não é pra ninguém que é Alberto Guerreiro Ramos esse baiano do Santa Mar da Purificação que tem finalmente seu gênio o pessoal acha que é outro mas é esse aqui é Alberto Guerreiro Ramos ele tem uma ampla obra nós publicamos aquele livro lá dele o mito e verdade da revolução brasileira esse verdinho aí tá no verdinho nós publicamos esse aqui homenagem ao grande Alberto Guerreiro Ramos entendeu olha o Alberto Guerreiro Ramos quero dizer pra vocês aqui não tá aparecendo aqui mito e verdade da revolução brasileira é da coleção Pátria Grande ele foi inclusive padrinho de casamento da Vânia Bambira do Teutônio dos Santos e foi quem levou Rui Mauro Marini pra pra França onde o Marini estudou Marx Lenin e engulam essa Hegel estudou Hegel lá com o Marini diz no memorial dele olha naquilo que nós temos o gênio francês que é o método é um elogio desmedido do Rui mas é muito importante ser fiel aqui ao que ele disse eu não fico alterando coisa não olha só e o Guerreiro Ramos tem esse livro aqui olha que beleza Introdução Crítica a Júlia tá dizendo pra eu tirar o plástico que ele dá a mão olha aqui Introdução Crítica à Sociologia Brasileira esse livro aqui é um livro maravilhoso e como é que eu descobri esse livro e como é que eu descobri o Guerreiro vou contar pra vocês que isso tem importância não por causa de mim tem importância por causa de vocês lendo o livro Confissões do Darcy Ribeiro o Darcy Ribeiro dizia lá olha eu sempre que tinha dúvidas de natureza sociológica eu consultava com o Alberto Guerreiro Ramos aí eu falei se o Darcy consultava com o Alberto Guerreiro Ramos depois eu lembrei no memorial do Rui Mauro tinha menção ao Guerreiro Ramos que todos eles o Teutônio saiu lá de Minas e foi lá pro Rio de Janeiro se encontrar com o Alberto Guerreiro Ramos o Teutônio era inclusive tava servindo o exército quando se encontrou com ele e o Guerreiro claro incentivou porque é claro imagina o que que era o pré-64 os militares todos estavam na Revolução Brasileira todos não uma grande maioria por isso que a ditadura liquidou aí com mais de 8 mil né expulsando reformando mandando pro exílio matando fazendo de tudo teve de tudo e o Darcy diz nas confissões que ele se ligava no Alberto Guerreiro Ramos e o que que o Alberto Guerreiro Ramos faz não perde não perde a pista aqui eu tô falando em revisionismo histórico o Guerreiro Ramos foi ele que me levou pro Nina Rodrigues já tô dizendo aqui foi o Guerreiro que falou Nina Rodrigues não obstante racista ele começa os estudos negros no Brasil aí eu fui lá e comprei os livros do Nina que também não vou pela mão do Guerreiro o Guerreiro me dá a pista e depois eu vou lá checar é assim que tem que fazer o conto não termina nunca e aqui o Guerreiro faz uma análise completa da sociologia no Brasil e cria aqui o que se chama uma sociologia em mangas de camisa contra o que? contra a sociologia no Brasil quem era o principal inimigo do Guerreiro nesse sentido inimigo assim como conduta acadêmica a bater era um Florestan Fernandes o Florestan Fernandes nós homenageamos inclusive ele agora seria 100 anos do nascimento do Florestan Fernandes o Florestan Fernandes a primeira parte da obra sociológica do Florestan Fernandes é de uma sociologia funcional horrorosa só que o golpe de 64 Florestan entra na temática da dependência que é a última parte dessa introdução crítica que eu vou dar aqui o Florestan é objeto da crítica que o congresso paulista de sociologia de 1953 o Florestan defende uma sociologia em mangas de camisa onde é que ele tira essa sociologia em mangas de camisa de um autor da filosofia brasileira que é o Tobias Barreto se eu achar aqui vou achar aqui tá aqui esse aqui Tobias Barreto que são os estudos de filosofia do Tobias Barreto o Tobias Barreto tem uma expressão que ele chama uma literatura em mangas de camisa e o Guerreiro empresta do Tobias Barreto o Tobias Barreto é a base de um pensamento conservador hoje só que tem que ler o Tobias Barreto a gente tem que ler é o revisionismo eu falei do argentino eu falei dos haitianos da história haitiana agora estou falando da história brasileira tem que fazer esse revisionismo histórico nós temos que ir lá os conservadores Antônio Paim no Brasil que é o principal filósofo da direita meu juízo eles todos eles tem apreço pelo Tobias Barreto porque o Tobias Barreto pegou o o lema de igualdade fraternidade é como é que é e liberdade e disse claro olha aqui tem uma incompatibilidade se optar pela igualdade não vai ter liberdade se optar pela liberdade não tem igualdade isso aqui não dá e o Tobias Barreto estava contra a dominação francesa intelectual no Brasil ele estava afiliado a uma tradição germana que ele tinha um jornal em alemão ele escrevia em alemão li em alemão Tobias Barreto é o cara para ser lido entendeu então para de ler essas coisinhas que tu está lendo de moda aí de qualquer lado do liberalismo de direito liberalismo de esquerda e mergulha na história nacional para que? para fazer esse esse revisionismo que o Melcia de Espenha o Arturo Raureti e o Hernandes fizeram que o James fez por causa do haitiano e que o Guerreiro Ramos fez na introdução e num outro livro extraordinário com isso eu quero terminar essa parte aqui que é esse livro luminoso chamado A Revolução a Redução Sociológica do Alberto Guerreiro Ramos na Redução Sociológica ele dá o postulado que eu queria concluir essa primeira parte aqui para para encerrar a lição 2 depois ir para a terceira e a quarta lição que é o seguinte nesse livro o Guerreiro Ramos diz o seguinte todo pensamento universal é subsidiário ao pensamento nacional o que significa que você pode ler Max Weber? pode que você pode ler Marx? tem que ler Marx que você vai ter que ler Dirkheim? vai ter que ler Dirkheim e que vai ter que ler Platão e Aristóteles e que vai ter que ler Hegel que eu estou lendo agora é uma beleza é uma beleza tem que ler Hegel só que tudo isso vai ter que ser subsidiário para quê? para concreto aqui para para quê? para ficar um erudito numa torre de marfim ah eu conheço um entendeu mais o Hegel e o outro entendeu o seminário da USP de Hegel e o seminário de Kantiano não sei da onde e não sei o que não é para nada disso isso aqui não é uma disputa de vaidades não é para formar um revisionismo crítico que revisa nossa história e sedimenta algo fundamental que é um processo de transformação revolucionária da sociedade brasileira e é por isso que nós temos que ler o Guerreiro Ramos então o que ele faz é uma revisão crítica de tudo é devastador esses dois livros do Guerreiro introdução crítica à sociologia brasileira e a redução sociológica e eu recomendo sobretudo um ensaio que é a coisa maravilhosa que se chama olha aí o pessoal da sociologia mas também os matemáticos físicos químicos que estão aqui versem cartilha brasileira do aprendiz de sociólogo vou repetir cartilha brasileira do aprendiz de sociólogo prefácio a uma sociologia nacional a mesma que o Raurete que não leu o Guerreiro estava fazendo na Argentina percebe em vários e eu podia ir na Colômbia e não dá para colocar tudo aqui mas ao longo de 12 aulas nós vamos discutir todo Foz Borda da Colômbia nós vamos discutir René Zavaleta da Bolívia nós vamos discutir todos os autores Agustin Cueva do Equador nós vamos discutir José Revolitas do México nós vamos discutir de todos os autores de todos os países os grandes nós vamos discutir aqui então veja esses dois livros a cartilha olha que é uma beleza esse nome negócio impressionante cartilha brasileira do aprendiz de sociólogo essa cartilha brasileira do aprendiz de sociólogo é uma crítica a sociologia colonizada que nós temos a sociologia enlatada dizia o Guerreiro e ele queria uma sociologia em mangas de camisa aquela mesma que depois Florestan Fernandes chamou de uma sociologia militante negando aquele passado dos anos 50 que o Florestan estava muito casado com a ideia de uma sociologia de padrão internacional que era uma coisa colonizada na cabeça do Florestan que me influenciou muito estudei toda a obra do Florestan e considero que é um bom autor mas tem que ser ambientado tem que ser entendido como tal eu gosto muito do Florestan mas eu gosto mais do Rui Mauro Marina do Guerreiro do Teotônio e eu quando trabalhava lá no Rio li a carta que o Florestan mandou para o Teotônio dizendo o seguinte Teotônio publique o livro Socialismo ou Fascismo eu estou publicando aqui porque o Teotônio esse livro aqui o Florestan olha aqui o Florestan pediu numa carta em que 85 o Teotônio fez um congresso mundial que foi Ernesto Mandel Perry Anderson Pedro Vuscovich o chileno Gunder Frank estava todo mundo todo mundo todo mundo tinha uns 70 caras no governo do Brizola o Florestan disse eu não posso ir porque eu estou com problema de saúde e disse Teotônio publique Socialismo ou Fascismo e eu li essa carta essa carta está nos documentos do Teotônio se alguém tiver o arquivo do Teotônio vai encontrar lá então veja a lição 2 a lição 1 foi o seguinte não adote autor de moda e não pegue o modelinho de fora para aplicar aqui a lição a segunda lição é essa aqui todo conhecimento é universal ele é subsidiário a cultura nacional então não adianta você saber muito de Max Weber não adianta se você não conheceu Tobias Barreto se você não conhecer Darcy Ribeiro se você não conhecer Nina Rodrigues se você não conhecer Arthur Ramos se você não conhecer Clóvis Moura se você não conhecer Rui Mauro Marini se você não conhecer Vânia Bambira se não conhecer Tetônio dos Santos se não conhecer não adianta é vai ter alguma coisinha mas não conhece segundo qual é o ponto de partida da pesquisa como mostram esses autores aqui é o conflito político e a crítica no terreno das ideias sem polêmica não tem avanço sem crítica não tem avanço no pensamento isso muda a conduta sabe por quê? porque o Brasil passou por um abobamento nos últimos duas, três décadas o Brasil depois da ditadura ele ficou ele ficou bom moço a crítica é muito mal vinda entre nós ela é mal observada se tu faz a crítica aberta como eu faço dizendo filosofia da Chaui não serve pra nada aqui o que que Espinoza vai resolver nosso enfrentamento com Bolsonaro muito pouco as pessoas torcem o nariz não fale isso que falta de ética ora eu leio os livros estuda sabe qual é a maior homenagem que tu pode fazer pra alguém é ler o livro de alguém e descer o malho descer o malho e fazer o tratamento crítico percebe? fica todo mundo ajoelhando na frente de um autorzinho seu de preferência que é pra acomodar suas suas posições pequeno-burguesas sua posição dentro da ordem supostamente cosmética sem entrar no assunto sem fazer a crítica então a lição 2 desse revisionismo histórico que faz parte do pensamento crítico ele implica em primeiro lugar que todo o conhecimento dos autores e todo mundo ele é subsidiário ao conhecimento nacional e segundo ele é necessariamente um combate que o conflito atual o que determina o projeto de pesquisa qual é o conflito atual qual é o conflito atual mas não é qualquer lutinha qualquer greve qualquer conflito qualquer morte qualquer assassinato qualquer fome por miséria qualquer covid não, não, não qual é o conflito da sociedade brasileira tu não pega essa pauta vendo o noticiário o noticiário oculta tem que fazer um acúmulo sistemático entendeu não é bate pronto como no futebol bola vem pá vai ter que dominar controlar botar no chão discute pá pá pra cá pra lá não é uma conversa identifiquei o problema na primeira opressão aqui tem um objeto de estudo não isso é uma bobagem olímpica as opressões tem densidade histórica tem que ser identificada tem que estar fora do modismo e necessariamente é no conflito a sociologia do guerreiro a crítica do Arturo Caureti a crítica do Hernandes a crítica de Cyril James a crítica de Marx a crítica de Marine de Teotônio de Vânia de todos de Orlando Faustborda de José Revuelta de todos a crítica do guerreiro é contra o Partido Comunista Brasileiro brilhante nas críticas contra o partidão aquele partidão lá de atrás e tinha posições horrorosas veja não importa que tiveram gente heroica eu estou falando do terreno da teoria da política e nós temos que fazer a crítica concreta diz olha documento tal na posição tal observando indo tematizando isso então a crítica ela é decisiva já deu duas horas aqui nós estamos indo para o final não desiste aí fica tranquilo faz uma pipoca toma um cafezinho um chá né um bolo a Júlia está comendo bolo aqui queria dar duas dois desdobramentos fundamentais para essa introdução você veja que o que eu fui fazendo aqui eu fui passando autores por exemplo é claro que para a próxima aula além do do Prescott história da conquista do México história da conquista do Peru vocês vão ter que passar aqui no Darcy os índios e a civilização essa edição ela vai se desfazendo né a gente vai pegando os livros e vão se desfazendo então nos índios aí vai vai ficando tudo assim os índios e os índios e os índios e a civilização aqui o Darcy ele é é uma coisa maravilhosa né porque o Darcy ele vai fazer uma no fundo ele vai dizer que não mas é uma certa tipologia né muito importante para entender o que que é um povo novo e os povos transportados isso é muito importante para entender a América Latina nós vamos na antropologia do Darcy que é uma obra gigantesca é um talvez o maior antropólogo brasileiro de todos os tempos não é lido mais nas universidades está esquecido apenas uma menção histórica assim e a densidade dos programas e na televisão ninguém fala e no jornalismo ninguém fala nem no PDT se fala do Darcy Ribeiro entendeu estão mais preocupados com Mangabeira Unger olha que loucura os caras estão com Mangaba isso não isso não tem cabimento quer dizer o Darcy é esquecido e o Mangabeira é festejado só na cabeça do Ciro isso aí não dá então veja o terceiro ponto que eu queria mencionar aqui tem a ver com o marxismo latino-americano agora já qual a importância do marxismo aqui o pessoal acha o ar-unido não vai falar do marxismo claro que eu vou falar do marxismo o marxismo latino-americano é verdadeiramente extraordinário e nós teríamos que fazer um curso de um ano inteiro só sobre o marxismo latino-americano há cerca de alguns anos atrás eu descobri um autor que chama Ricardo Paredes o Rui Mauro não leu Ricardo Paredes é membro do Partido Socialista do Equador participou do Congresso da Internacional Comunista em Moscou em 1926 e lá seguindo a tradição de Lênin do imperialismo ele disse olha aqui a tradição comunista era os países latino-americanos são semicoloniais e o Ricardo Paredes já disse aqui não, não, não Lênin também anota isso no imperialismo e Bucardi dá umas pistas interessantes ele diz o seguinte olha tem pelo menos dois países aqui que são dependentes Brasil e Argentina Ricardo Paredes olha só um equatoriano o Rui Mauro nunca leu isso agora está disponível porque agora pelas redes aí tu pode pegar inclusive os congressos as participações tem muita coisa que agora já está tudo em inglês também já dá para acessar na época lá dos anos 60 70 imagina se tu ia entender hoje ninguém pode dizer não mas eu não conhecia o Viventrias no Uruguai eu não conhecia o Ricardo Paredes no Equador ah não conhecia agora não pode mais alegar conhecimento porque está tudo na rede tu que fica aí checando um monte de bobageada vídeo etc vai ler os autores baixa o livro né baixa o livro não dá mais para dizer que não vai ler que não sabia da existência é quase como alegar que matou alguém porque eu não sabia que era proibido matar alguém que desconhecia a lei não pode então veja o marxismo latino-americano ele ele é muito importante ele tem uma densidade tremenda em geral se começa todo mundo faz menção né ao nosso extraordinário peruano as obras completas aqui que é o o o José Carlos Mariátegui né esse grande peruano né cuja figura está aqui né José Carlos Mariátegui as obras completas do Mariátegui escreveu coisas extraordinárias né isso aqui esse aqui por exemplo é um clássico uma beleza agora eu ainda sou do tempo dessa edição aqui que é uma ediçãozinha de bolso assim que arrebenta e tchau mas agora tem uma edição lá no Peru em dois tomos grandes que que é nova que é maravilhosa então aqui tem gente desde como José Carlos Mariátegui década de 30 que faz um livro luminoso naturalmente o livro que é um marco eu quero dizer não quero fazer uma homenagem assim protocolar os sete ensaios de interpretação da realidade peruana não é que é parte da obra é completa de José Carlos Mariátegui está ali atrás não vou conseguir pegar agora ele faz uma interpretação do Peru a partir do marxismo numa sociedade como a peruana indígena então veja uma sociedade cuja maioria da população é indígena e ele vai dizer que o problema proletariado é indígena e qual é o problema indígena é o problema da terra ah tu vai dizer descobriu a pólvora não nos anos 30 um marxista na América Latina com uma formação é a mesma coisa que que o o grande como é o o grande poeta de Trilce César Vallejo também marxistão César Vallejo é um poeta peruano que estava na Europa né e publicou Trilce e Luzeral dos Negros ei de morrer numa sexta-feira em Paris é uma poesia tremenda dramática triste né melancólica dolorosa aguda né e ele escreveu as crônicas né as crônicas são maravilhosas tal como o o Mariá que escreveu é pro Amalta pra revista que lá no Peru então são crônicas eles são reis da crônica né tal como o meu amigo Gilberto Vasconcelos reivindica a qualidade literária do ensaio também reivindicada pelo Angel Rama hein o Angel Rama diz um ensaio maravilhoso não é um ensaio como forma de iludir a obra clássica é um ensaio como estilo literário extremamente potente vocês podem ver isso na obra do César Vaieco e o o o o o Mariate o José Carlos Mariate então quando escreve aliás tem uma apresentação do Florestan Fernandes muito boa sobre o Mariate o pessoal aí da USP não achar que eu sou radical que eu sou sectário radical sou sectário não às vezes com alguns sou sectário também que merecem então mas o o o o ponto aqui essencial que o o Mariate tem uma obra ensaística extraordinária cujo maior discípulo eu diria no Peru é o Aníbal Quirrano Aníbal Quirrano foi meu amigo conheci discutimos no México no Peru em várias partes etc alô alô Piero Quirrano meu meu camarada com quem vivemos juntos no Rio o Aníbal Quirrano é um dileto é discípulo da perspectiva Mariate e eles têm uma interpretação Mariate tem uma interpretação particular do marxismo sob as condições peruanas então o marxismo potente porque está banhado da questão peruana inclusive ele escapa daquela formulação típica do marxismo que concebia a América Latina como uma América Latina feudal o que ele diz lá é que tem que tem os aspectos a feudalidade do Peru e ele trabalha nos sete ensaios de interpretação mas trabalha ao longo de toda a sua obra que são artigos de imprensa e obras mais consistentes mas todas elas de caráter ensaístico que inauguram aqui na América Latina eu diria assim de maneira como uma obra você vai encontrar uma obra esparça em várias partes da América Latina de interpretação marxista mas uma obra articulada a gente já pode ver em José Carlos Mariatti esse peruano extraordinário tem muito pouca coisa dele publicada em português mas agora você pode pegar tudo em espanhol e tem que ler tem que ler em espanhol e é extraordinário então ali já tem uma obra uma obra que busca uma totalidade e uma interpretação marxista da realidade peruana cuja expressão máxima são os sete ensaios de interpretação da realidade peruana que tem em português vocês podem vocês podem buscar não é e esse marxismo vai encontrar também num chileno numa perspectiva crítica não o marxismo clássico como de de Mariatti mas em Julio César Jobet no Chile o ensaio crítico que eu não sei onde é está aqui olha aqui desenvolvimento econômico e social do Chile esse livro aqui me foi recomendado pelo Rui Mauro Marini e esse aqui eu peguei na casa da Chile do México que é a versão que eu tenho e é uma interpretação fora do câmbio do partido comunista ele mesmo o Julio César Jobet se metia no partido socialista um dos fundadores do partido socialista no Chile e desenvolveu na década de 50 recolhendo uma avaliação crítica de recabar e etc muito importante o que eu quero mencionar aqui que já estou com duas horas e treze minutos que o marxismo latino-americano começa então grandes autores eu mencionei aqui o Paredes no Equador essa vocação crítica de Julio César Jobet mas sobretudo em José Carlos Mariatti lá nos anos 30 um marxismo que começa a que nós podemos chamar assim de um marxismo latino-americano e eu discutia isso exaltivamente com o Henrique Dúcio que é esse intelectual esse filósofo argentino de nascimento radicado lá no México e que eu disse mas existem essa legalidade é preciso um marxismo universal não tem um marxismo latino-americano que tratou o que? tratou a realidade latino-americana a partir de uma interpretação do marxismo não reproduzindo as teses dos marxistas europeus e dou aqui para os brasileiros a maior expressão disso eu li e essa tragédia tem a ver com a tragédia dos partidos comunistas que alguns heróicos outros nem tanto um conjunto de autores que se filiavam ao partido comunista eram donos de um dogmatismo absoluto que nós temos que evitar analisá-los criticá-los e observar a razão do erro isso quem me ensinou foi nada mais nada menos do que um filósofo brasileiro quer dizer primeiro foi todos os que vieram da Polop e da discussão entre Polop e partido comunista que a Polop estava mil anos na frente mas aprendi isso com o Leandro Konder de quem eu fui aluno lá no Rio de Janeiro quando me formou e fui trabalhar no Rio e o Leandro Konder publicou no Brasil sua tese de doutorado feita na Alemanha que chama a derrota da dialética a implantação do partido comunista aqui em 1922 como essa gente não dominava a dialética mas esse que era uma limitação do partido comunista isso é uma tradição hoje ninguém domina a dialética e agora que estou com um grupo de estudo sobre Hegel e só é que eu vou agora para a fenomenologia a ciência da lógica tem que ler tudo isso para dominar a dialética entender Marx melhor que a gente pode pegar a interpretação marxiana mas tem que ir para o Hegel não tem como não ir agora isso que a gente já sabia com o Lênin agora estou entendendo o porquê entendeu agora estou entendendo porque tal como eu li Lênin e ele faz menção a Robson estudo sobre o imperialismo eu fui ler Robson e disse tudo isso aqui é de uma grandiosidade tremenda por isso que por que que o Lênin pegou o tema do imperialismo porque ele errei o Robson quando tu lê Robson tu entende melhor a Lênin agora claro que em última instância tu pode ler Lênin e falar do imperialismo etc a partilha do mundo a exportação de capitais não mais exportação de mercadorias etc 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 a divisão do mundo tudo sem ler Robson mas quando tu lê Robson ah aí o Lênin fica musculoso aí tu entende o Michael já está dizendo aqui para mim concluir estou concluindo o Michael então o marxismo entra para nós aqui como a herança que nós temos que dar conta agora é essa herança que nós temos que dar conta agora nós vamos tratar aqui em uma e muito provavelmente em duas aulas especiais sobre o marxismo latino-americano em que será necessariamente de uma introdução nós não podemos tratar exaustivamente porque o marxismo latino-americano é gigantesco depende de um curso de um ano dois anos tratando tudo que pode um conjunto de autores conhecidos desconhecidos etc e essa então é uma parte muito importante que a gente vai ver gente como Arismendi no Uruguai o Recabar no Chile José Revolta no México todos os brasileiros tudo aí uma quantidade imagine só discutir Che e Fidel marxismo latino-americano é interminável um curso de revolução cubana alô alô meu amigo e camarada Waldir Rampinelli que é um leitor e um estudioso da revolução cubana assim como da revolução mexicana nós vamos ter uma terceira fase que são os marxistas latino-americanos e que tem também aqui uma quantidade imensa de autores que nós teremos que trabalhar para concluir aqui eu queria mencionar o seguinte eu sei que vocês têm um monte de perguntas o que eu gostaria que vocês fizessem anotassem essas perguntas em primeiro lugar anotassem para vocês mesmos em conjunto de anotações perguntas críticas dúvidas em primeiro lugar isso em segundo que vocês façam essas perguntas agora mandem para nós que na próxima que na próxima aula daqui um mês eu vou selecionar e antes de começar a exposição eu vou responder algumas delas aquelas que eu considere as mais úteis não que não são importantes todas são como eu digo nas minhas aulas presenciais aqui não existe pergunta idiota burra fora de lugar nada todas essas perguntas é o ponto de partida da didática de um professor eu não posso vir aqui falar eu tenho que acompanhar essa aula eu vou ficar vendo quais são as grandes questões que vocês estão trazendo as pequenas as médias todas então mandem as perguntas as observações críticas etc nós vamos são quase 5 mil pessoas nós vamos na medida do possível selecionar e algumas nós vamos tratar na introdução da próxima aula e depois nós vamos fazer uma exposição quero recordar aqui que o Prescott e o Darcy são os livros o pessoal ensinando o que ler então estão indicando isso aí estão indicando história da conquista do Peru história da conquista do México do Prescott e os índios e a civilização do Darcy Ribeiro ele está tratando ele está tratando de uma antropologia para o Brasil mas ela é muito importante porque está banhado na história latino-americana o Darcy foi um latino-americanista o Darcy ele se alfabetizou em América Latina com o Manuel Bonfim pega ali Júlia por favor aquele livro ali do Manuel Bonfim ali ó aqueles grandes que estão ali o Manuel Bonfim que é esse nordestino esse aí mesmo que é esse nordestino extraordinário médico que veio para o Rio de Janeiro morrendo na rede escreveu essa obra magnífica aqui ó Manuel Bonfim América Latina males de origem o Darcy faz um prefácio aqui ele diz olha eu me alfabetizei América Latina quando ele foi para o exílio no Uruguai nas bibliotecas uruguaias e o e o Manuel Bonfim embora convidado pelo Machado Assis para frequentar Caminha Brasileira de Letras honradamente disse jamais criticavam ele ele nunca entrou em polêmica ele não respondeu ele escreveu isso e escreveu esse outro maravilhoso aqui né o Brasil na história deturbação das tradições e degradação política olha o revisionismo histórico aqui ó Manuel Bonfim Manuel Bonfim é leitura obrigatória então vê se você o pessoal gosta da escola da análise o pessoal o Michalê e a tradição e o Fernando Brodel e tudo isso aí aí quando tu chega aqui Manuel Bonfim não conta deturbação das tradições e degradação política grande Manuel Bonfim por que que eu citei Manuel Bonfim porque no prefácio o Darcy diz olha eu me alfabetizei em América Latina e ele encontrou esse livro aqui ele encontrou numa biblioteca do Uruguai o Darcy saiu daqui para o exílio não conhecia Manuel Bonfim olha que olha que que é coisa hein por isso que o acesso ao saber que nós vamos dar aqui assim a turbilhões jogando um livro em cima do outro em cima de você com pistas etc tu vai ter que organizar um projeto de pesquisa nós vamos te auxiliar eu vou te auxiliar o Michael vai te auxiliar a Ilane vai te auxiliar todo mundo aqui vai te auxiliar nós vamos te auxiliar nós vamos te jogar em cima para te desintoxicar de toda essa buja e gangada que vocês estão aí metidos nesse academicismo no isolamento na falta de leitura no Netflix na bombajada nós vamos te te turbinar nós vamos te inocular aqui anticorpos e tu vai começar vai ficar antenado crítico etc e vai sair da apatia vai abandonar a letargia vai começar a alimentar o pensamento crítico esse curso é para isso então faça tuas perguntas e comecem aí fazer tuas anotações o Michael já está me olhando com com o olhar atravessado então qual o o acrins intelectual dele olha ali então usem isso atualize mande as perguntas e daqui a um mês a gente vai se encontrar peguem esses livros eu sei que tem gente que vai encontrar dificuldade para encontrar o livro etc mas nós vamos estar aqui para auxiliar tem muita gente que vai começar a colocar os PDF tem muita coisa em PDF que vocês encontram calma não se desespera não desiste vai tocando vai analisando que daqui a 12 encontros nós vamos conversar e você vai perceber que a tua musculação intelectual cresceu e se você tiver um mínimo de disciplina e duas moléculas de curiosidade intelectual você vai ver como é que você vai estar no fim desse curso entendeu quero agradecer quero agradecer a todos vocês pela presença de hoje a dinâmica vai ser essa de duas horas de introdução de maneira sistemática com temas autores etc e vocês vão começar a receber através do e-mail cada um dos pontos a orientação do curso a bibliografia olha tem muita gente preocupada também bibliografia bibliografia isso aqui não é um curso de bibliografia você manda bibliografia vai ler no final eu quero que você mantenha a curiosidade intelectual anote faça tuas anotações você vai receber tudo a calma não fica com esse negócio cadê a bibliografia não tem bibliografia bibliografia é tudo é tudo que está aqui e tudo que não está aqui então não me venha cadê a bibliografia eu sei que tem gente que vai querer ler que é disciplinado calma só que nós aqui aprendemos o seguinte o ritmo da coluna guerrilheira é o ritmo do soldado mais lento os mais apressados nós vamos dar conta de vocês vamos turbinar vocês com tudo mas tem o pessoal mais lento e eu não quero dar aula para aqueles mais antenados aqueles mais antenados já estão se governando na vida já vão sozinhos eu quero tratar com todos aqueles que estão com dificuldade começando etc saindo da letargia que não tem vínculo universitário mas que são leitores que estão interessados em entender o Brasil que estão interessados em entender a América Latina que estão interessados em ter um pensamento crítico que estão interessados em sair do buraco cultural que se encontra na opressão intelectual no domínio colonial que vão abandonar tudo isso então é conosco é aqui mesmo no IELA nesse curso que lê para entender a América Latina tem muita coisa muita autora etc vocês vão recebendo vão anotando compre um caderno coloca lá IELA o que lê para entender a América Latina vai anotando vai buscando autores também vai trabalhando eu trabalho em cima do trabalho de vocês então vocês tem que trabalhar e eu digo vocês tem que trabalhar mais do que eu porque eu já trabalhei um monte nisso e continuo trabalhando vocês tem que trabalhar mais num ritmo mais intenso vai buscando vai pegando todas as indicações vai indo atrás buscando e busquem as polêmicas que é na polêmica que a gente aprende o Marinho que criticou o Gorendo o Gorendo que criticou o Arrigo o Arrigo que criticou o Álvaro Vieira a crítica o Machado de Assis é avesso à crítica por isso que eu sou Língua Barreto o pessoal que é avesso à crítica entrou no curso errado se quer ficar com um bom moço comportadinho não é aqui aqui é a crítica a tudo e a toda então daqui a um mês a gente se encontra na última quarta-feira do mês vocês vão estar recebendo o Maico está aí a Elane está aí está todo mundo vão recebendo por e-mail muito bem-vindos vamos poder estar com vocês eu estou muito satisfeito para dar esse curso estou colocando aqui 40 anos de estudo sistemático e viagem pela América Latina